Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, encontrem-se com saúde. Hoje, no momento, temos quórum de quatro diretores, mas no decorrer da reunião, o diretor Sandoval se juntará a nós e teremos então um quórum de cinco diretores. De qualquer forma, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 39ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Temos alguns comunicados para o dia de hoje. Primeiro é que amanhã, dia 21, quarta-feira, a ANEL vai participar de evento internacional promovido pela Embaixada do Brasil em Paris para apresentar os avanços do projeto de peer review da OCDE. Já no dia 22, quinta-feira, a ANEL, que atualmente exerce a presidência da Associação Internacional de Agência Reguladora de Energia dos Países de Língua Portuguesa, a RELOP, promoverá o primeiro ciclo de debates da associação com o tema Democratização do Acesso de Energia. Na sexta-feira, dia 23, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública nº 56-2020, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo 2º da Lei 1452-2020, que estabeleceu as novas condições para a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Então, a CP 56-2020 é a consulta pública do risco hidrológico. Na segunda-feira, dia 26, chega ao fim o prazo de contribuições para a segunda fase da consulta pública nº 42, referente ao mecanismo de compensação de sobras e déficits e do mecanismo de venda de excedentes às regras de comercialização de energia elétrica. Então, são essas as consultas que estão encerrando ao longo da semana. E para finalizar os informes do dia de hoje, vamos exibir mais um vídeo educativo da série Como Resolver, em que é explicado como solicitar o desligamento de energia de um imóvel. Então, solicito à Secretaria Geral que projete o vídeo. Desligamento de energia elétrica a pedido do consumidor Desocupou uma unidade e quer encerrar o contrato com a distribuidora? Somente o titular da fatura, um representante legal, pode solicitar o desligamento de energia e encerramento de contrato. Ex-inquilinos precisam informar o desligamento, pois corre o risco de gerar débitos, que trazem risco de ter o nome negativado pelo não pagamento de dívidas e multas acumuladas por terceiros que utilizem o imóvel após a sua saída. O encerramento do contrato ocorre no ato da solicitação e o prazo para que a distribuidora envia a fatura final é de três dias. A distribuidora é proibida de emitir faturas de consumo após a data de encerramento do contrato. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Mais um vídeo educativo disponibilizado e todos esses vídeos estão disponibilizados à sociedade, ao consumidor, no nosso link no YouTube, o www.youtube.com.br. Então, concluídos os informes do dia de hoje, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 38ª reunião pública, que foi a reunião de terça-feira passada. Então, em votação, a ata... Aprova a ata. Também aprova a ata. Senhores diretores, eu também aprova a ata. Também aprova a ata. E em todos concordando, declaro, portanto, aprovada a ata da 38ª reunião coordinária da diretoria da Anel de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento que seguiremos no dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a 39ª reunião pública ordinária da Anel, na data de hoje, 20 de outubro de 2020, tem a sua ata publicada desde a quinta-feira passada com 30 itens, o bloco com 21 itens, do item 10 ao item 30. Foram retirados de pauta os itens 8 e 29. Não há pedidos de sustentação oral nem preferência. Esclarecemos que os processos do bloco, mais uma vez, tiveram os votos, relatórios e atos disponibilizados no site da Anel desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros itens do bloco, dos itens 10 ao 30, exceto o retirado item 29. E, posteriormente, na sequência, os itens 3, 2, 4, 1, 5, 7, 6 e 9. É o que tínhamos a informar aos senhores diretores e de senhora diretora e ao procurador. Bom, então está apresentada a ordem que seguiremos aqui, a ordem de julgamento que seguiremos na reunião de hoje. Assim, dando início aqui aos trabalhos, então submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Então, em votação, em votação. Senhores diretores, aprovo o bloco. Aprovo o bloco. Doutor André, eu tinha que ir paralisado aqui, eu retornei. Estamos na votação do bloco, doutor Efraim. Calma aí, só um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo. Estamos te ouvindo perfeitamente e te vendo também. Oi, doutor André, agora eu estou escutando. Estamos na votação do bloco, doutor Efraim. Já a minha vez? Sua vez. Eu também aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos votantes pela aprovação dos itens do bloco da 38ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 3. Reajuste tarifário anual de 2020 da SEB Distribuição S.A. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. Bom dia a todos. A SEB Distribuição S.A. é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, está sediada na cidade de Brasília e atende cerca de 1,1 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 2,5 bilhões de reais. Em 2019 foi aprovado pela ANEL o reajuste tarifário anual da SEB com efeito tarifário médio de menos 6,79% nos termos da resolução homologatória 2.625 de 2019. Por intermédio da nota técnica 198 de 13 de outubro de 2020, a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da concessionária. Em 15 de outubro de 2020, a SGT encaminhou as planilhas de cálculo finais à SEB e ao Conselho de Consumidores, conforme dispõe sob módulos 3.1, 8.2 e 10.2 dos procedimentos de regulação tarifária, que definem os procedimentos gerais e a ordem e as condições para a realização do processo de reajuste tarifário anual das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, aprovados por meio da resolução normativa 652 de 17 de março de 2015, é o relatório. Procuradoria. O reajuste tarifário anual de 2020 da SEB conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 0,27%, sendo de 2,14% em média para os consumidores cujas unidades são atendidas em alta tensão e de menos 0,49% em média para os consumidores cujas unidades são atendidas em baixa tensão. Para um maior detalhamento da proposta, eu solicito ao secretário-geral que apresente um vídeo produzido pela SGT. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Carrasa, sou especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL e vamos tratar aqui do reajuste tarifário anual RTA da Companhia Energética de Brasília, SEB, de 2020. A SEB atende a área de concessão aqui do Distrito Federal, cuja população é de aproximadamente 3 milhões de habitantes. Ela atende um pouco mais de 1 milhão de unidades consumidoras e tem uma receita anual de aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de reais. Lembrando que a distribuidora funciona como arrecadadora de toda a cadeia do setor elétrico. O efeito médio desse reajuste de 2020 da SEB resulta em 0,27%. Esse efeito é composto pelo aumento da parcela A, que se refere aos encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia, cuja SEB repassa. Os encargos estão impactando o reajuste em cerca de 2,5%, os custos de transmissão aproximadamente 5,1% e os custos de aquisição de energia em 5,77%. Notas, portanto, que a parcela A, que a distribuidora repassa, resultou em um aumento desse efeito em torno de 13,5%. A parcela que se destina à distribuidora, denominada de parcela B, está aumentando em 0,67%. O que atenua os efeitos desse aumento, principalmente da parcela A e também da parcela B, são os componentes financeiros. Nota-se que, nesse processo, os componentes financeiros contribuem para a redução do efeito em menos 4,21% e há também um efeito da retirada dos financeiros anteriores, dado que eles perduram por 12 meses na tarifa. Então, no reajuste passado da SEB, tinha um componente financeiro bem positivo e, como ele está saindo do cálculo para a entrada de um novo financeiro, ele produz um efeito de retirada da ordem de menos 9,6%. Então, essa retirada do financeiro anterior e a consideração de um financeiro negativo contribuem para atenuar o impacto que resulta nesse efeito médio de 0,27%. O efeito, porém, não é o mesmo conforme o subgrupo ou a classe tarifária que se encontra o consumidor. Para o caso do grupo A, o efeito é de 2,14%, que são grandes consumidores, normalmente industriais, e, para o caso do grupo B, esse efeito é de menos 0,49%. Portanto, 0,27% se trata do efeito médio, considerando os dois grupos. Entrando mais detalhadamente nos efeitos, no que se refere aos encargos setoriais, cujo efeito é da ordem de 2,56%, destaca-se o aumento da CDE-Uso, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que tem o seu valor estabelecido na Resolução 2664 de 2019, e que, no caso da SEB, houve um aumento significativo desse encargo. No que se refere à transmissão, aos custos destinados ao transporte, cujo impacto neste reajuste de 5,09%, merece destaque os aumentos dos custos de rede básica e rede básica fronteira, decorrente de cassações de liminares contra a portaria IBME 120-2016, revisões das RAPs, que é a receita anual permitida, e as novas tarifas de uso do sistema de transmissão, que foram homologadas pelas resoluções 2.224 e 2.726 de 2020. Já os custos com compra de energia, já a SEB também repassa, o impacto foi de 4,93%, destacando-se principalmente o aumento dos custos de Itaipu, decorrente do dólar considerado nesse processo, também superior ao processo anterior, ou seja, que eleva bastante o preço desses montantes de Itaipu para o consumidor. E a parcela B, que no reajuste é atualizada pelo IPCA menos o fator X, descontando-se as receitas de ultrapassagem de demanda, excedência reativa e outras receitas. A atualização da parcela B, considerando o IPCA de 3,14% no período, e um fator X de menos 0,04%, resultou num impacto de 0,67% nesse reajuste. Por fim, sobre os componentes financeiros, que perduram por 12 meses na tarifa, cujo efeito nesse reajuste é de menos 4,21%, merece destaque a CVA em processamento de energia, um impacto na revisão de 6,54%, e também o financeiro contra a Covid, que se refere ao empréstimo referente à crise do coronavírus, que está sendo abatido na tarifa. Esse financeiro representou menos 10,20% no cálculo desse reajuste da SEB. Ou seja, se não fosse considerado, estaríamos comentando aí de um reajuste da ordem de 10%. Aqui a evolução da tarifa residencial B1 da SEB desde 2010, comparando a linha vermelha, o IGPM, e a linha verde, o IPCA. Nota-se que nesse período, a tarifa ficou superior ao IPCA, porém é inferior ao IGPM, e ela é de R$ 514,78. O ranking das tarifas B1 residencial convencional, a SEB, que já se encontrava no patamar das, talvez, das menores tarifas, em R$ 518,00 da tarifa do residencial, passa a ser de R$ 514,78, o que coloca a SEB na 46ª posição no ranking das tarifas. E a composição da receita da distribuidora, então, a cada R$ 100,00 que o consumidor paga, 51% vai para a compra de energia, 13,5% transporte, quase 19% para a SEB, para a distribuidora, 16,2% encargo, sendo que boa parcela desse encargo se refere à CDE, 12,3%. Considerando os tributos, esses percentuais se alteram, de modo que a energia representa aproximadamente 39% da fatura, os impostos, 23% para quase 24% da fatura, distribuição, 14,3%, encargos setoriais, 12,9% e transporte, 10,2%. Muito obrigado. Agradeço a apresentação técnica realizada pela SGT, considerando que foram apresentados todos os pontos, vou passar direto ao dispositivo, diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.007026, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual, das tarifas da SEB, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 0,27%, sendo de 2,14% para os consumidores, cujas unidades são atendidas em alta tensão, e menos 0,49% para os consumidores, cujas unidades são atendidas em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de transmissão e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da SEB, estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE, a ser repassado pela CCE à SEB, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Eu acho importante, senhores diretores, destacar o trabalho que vem sendo feito, em prol de buscar justiça tarifária, em prol de buscar amortecimento de tarifas. E aqui no caso da SEB, conforme apresentado pela relatora, a doutora Elisa, e também pelo Carrasa destacou na apresentação técnica que fez, nós temos um importante efeito no caso da concessão que atende o Distrito Federal. Então, a ação da conta Covid traz um amortecimento de tarifa na SEB de 10,20%. Ou seja, é um número elevado. E dizer a vocês que a tarifa só está sendo apresentada nesse patamar que a diretora Elisa acabou de anunciar conduz ao efeito médio a ser percebido aos consumidores de 0,27% diante de um grande trabalho que está sendo feito pela agência reguladora do setor elétrico e pelo governo federal. Então, a ação do regulador, a ação da ANEL e do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, com uma atuação precisa, então está permitindo com que a gente apresente resultados tarifários razoáveis para a sociedade. Dizer a vocês que existe um grande trabalho e o esforço de muitas pessoas e a dedicação de uma grande equipe para que esse resultado seja alcançado. Isso está sendo feito com um grande êxito e nós comemoramos, nós celebramos aqui poder apresentar esses resultados para a sociedade. Agora, no ano de 2020, a soma de dois esforços foi aquela antecipação da conta ACR que reduziu a tarifa no Brasil em 4,9%, sendo 3,7% em 2019 e 1,2% em 2020 em média Brasil. Aqui no caso da SEB, a gente depende do quadro aqui da relatora que a antecipação da conta ACR exerceu seus efeitos na SEB todo no ano de 2019. Em 2020, então, não contribuiu. Entretanto, a conta COVID reduz um número de grande magnitude, 10,20%. Então, só ressaltar e parabenizar essa equipe que está por trás, esse time do setor elétrico que está por trás, fazendo esse belo trabalho para entregar à sociedade brasileira. Então, em votação... Acompanho a relatora. Senhores diretores também acompanharam a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário da SEB a vigorar a partir de 22 de outubro de 2020 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,27%, sendo 2,14% para os consumidores atendidos em alta tensão e menos 0,49% para os consumidores cujas unidades são atendidas na baixa tensão. Próximo item. Item 2 da pauta. Reajuste tarifário anual da IDP São Paulo, distribuição de energia SEA, a vigorar a partir de 23 de outubro de 2020. Processo 48.500.0070.26.2019... Não, desculpe. Processo 48.500.0070.24.2019-01. Doutor Efraim Pereira da Cruz. Boquinha, senhores diretores. Processo 48.500.0070.24.00-2019.00-01. A IDP São Paulo, distribuição de energia SEA, a IDP São Paulo é concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica por meio do contrato de concessão nº 202, de 1998, Anel, sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e atende cerca de 1,97 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 4,2 bilhões de reais. Em 20 de outubro de 2019, aprovou-se a revisão tarifária periódica de 2019 da IDP São Paulo, conforme resolução homologatória 2.629, por meio do qual as tarifas foram, em média, reajustadas em menos 5,33%. Ou seja, em 2019, nós tivemos um reajuste já negativo, aí corroborando o que nós já escutamos nos processos anteriores, em que nós tivemos um movimento de atenuação tarifária nos anos de 2019, uma sequência de 2018, que foi um ano não muito desejado sobre o aspecto tarifário. Em 8 de junho de 2020, mediante sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. A resolução normativa 885, de 23 de junho de 2020, regulamentou o decreto 10.350, o qual criou, entre outras providências, a conta Covid, destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020. Em 24 de setembro de 2020, por meio do memorando 164, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado informou dados sobre o contrato bilateral vigente da EDP Espírito Santo de compra e venda de energia. Em 5 de outubro de 2020, a SFF informou a SGT, por meio do memorando 404, os valores fiscalizados do saldo de CBA da concessionária e as garantias financeiras a serem consideradas no processo tarifário. A Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 220, consolidou o cálculo do reajuste tarifário da EDP, hora proposto. Nessa mesma data, foi encaminhada ao Conselho de Consumidores da EDP São Paulo as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, aplicação direta do contrato, das normas aplicáveis do PRO-RETE, então a Procuradoria não tem manifestação de mérito a fazer. Senhores diretores, como a gente está aqui tratando de uma RPA, um reajuste tarifário anual, também pedimos para que as nossas áreas técnicas preparassem uma apresentação, mas de antemão já adianto aos senhores diretores que esse RPA conduz a um efeito médio de reajuste para a EDP São Paulo na ordem de 4,82% em média, sendo que na alta tensão nós estamos falando em 6,52% e na baixa tensão, que são os consumidores em sua maioria residenciais, 3,92%. O que resulta aí no que nós já comentamos, que é um reajuste médio na ordem de 4,82%. Eu solicito ao nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques Alves Pereira, que coloque aí a apresentação técnica da nossa valorosa SGT. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Martins, sou especialista em regulação nas preentendentes de gestão tarifária, da SGT, e um dos responsáveis pelo conto do reajuste tarifário de 2020 da EDP São Paulo e distribuição de energia. Importante frisar que, além da SGT, outras superintendências atuam no processo tarifário, que são exemplos da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e a Superintendência de Regulação do Mercado, a SRM. Pretendo apresentar, em seguida, uma síntese do conteúdo da nota técnica nº 200 de 2020 da SGT, elaborado em consonância com os procedimentos de regulação tarifária ou PRORET, disponíveis no site da ANEL. Iniciamos com algumas características da área de concessão da EDP São Paulo, que abrange 28 municípios do Estado de São Paulo, com uma população estimada de 5 milhões de habitantes, e um atendimento de cerca de 1.967.000 unidades consumidoras, das quais cerca de 1.663.000 unidades residenciais não baixa renda, 135.500 unidades residenciais baixa renda, atendidas na tarifa social, cerca de 148.300 unidades comerciais e industriais e 5.300 unidades rurais, perfazendo o consumo da ordem de 14.800 GWh a ano, dos quais cerca de 46% relacionados aos consumidores livres, e com uma receita anual da ordem de 4,2 bilhões de reais. De pronto, apresentamos o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da EDP São Paulo, com a aplicação desse reajuste disposto nas correspondentes partes da receita da distribuidora. Iniciamos pela parcela A, que são os custos associados aos itens não diretamente gerenciados pela distribuidora, que são os grupos de encargos setoriais, com 3,48%, os custos de transmissão, com 3,49%, os custos de aquisição de energia, de 4,93%, fazendo um total da parcela A de 11,9%. Quanto à parcela B, que são os custos mais diretamente gerenciáveis pela concessionária, esse impacto é da ordem de 4,24%. Além da parcela A e B, há os componentes financeiros, que nesse processo, nos próximos 12 meses, o impacto é negativo, de menos 2,516%, bem como o efeito de retirados dos componentes financeiros do ciclo anterior, ou seja, dos últimos 12 meses, representando menos 8,65%, dando um cópito geral de um efeito médio para o consumidor de 4,82%. É bom destacar que não são os consumidores da EDP São Paulo, eles percebem esse efeito de forma homogênea. Porque cada grupo, e os subgrupos dentro de cada grupo tarifário, ele tem rateado os custos da empresa de acordo com a correspondente responsabilidade, de acordo com a normatização específica. Então, o grupo A, que tem atendimento em alta tensão, é feito previsto de 6,52%, assim como o grupo B, atendido em baixa tensão, como por exemplo o consumidor residencial, é a média do grupo B de 3,92%, e o cópito geral, em média, de 4,82%. Em seguida, apresentaremos cada item desse em termos de seus principais pontos a ressaltar. Nessa tabela são indicados os encargos decorrentes de políticas de governo, referentes ao setor de energia elétrica, com os valores do processo anterior e o processo atual. Citando, dentre esses encargos, o PROINFA, que é o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia, P&D, que é associado a pesquisa e desenvolvimento, para melhoria no setor, e a CD, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, essa última que teve o maior impacto no reajuste, considerando a atualização dos seus valores por meio da Resolução Logatória de 2016-04-2019, lembrando que dentre os itens que a CD recobre está o subsídio da tarifa social. O total dos encargos representou um impacto no reajuste de 3,48%. Agora são apresentados os custos destinados ao transporte, à transmissão de energia, até o sistema de distribuição da EDP São Paulo, com destaque para os custos de rede básica e rede básica fronteira, que tiveram as tarifas de uso do sistema para o ciclo de 2020-2021, aprovadas por meio da Resolução Logatória de 2015-62-2020, assim como as conexões também, que tiveram as receitas anuais permitidas para o ciclo de 2020-2021, aprovadas por meio da Resolução Logatória de 2015-65-2020. O compro de todos os componentes dos custos de transmissão acarreta um impacto no reajuste de 2020 da EDP São Paulo de 3,49%. Concluindo os custos da parcela A, a tabela apresenta os valores de compra de energia com a variação em termos montante e preço dos respectivos contratos, podendo observar que todos os contratos tiveram um impacto positivo no reajuste, em especial o CCAR, que são os contratos de compra de energia no ambiente regulado, com variação de impacto 0,65%, e, sobretudo, o contrato de Itaipu, que é cotado em dólar, com um impacto no reajuste de 3,53%. No conto geral, o impacto do reajuste dos contratos de compra de energia é de 4,93%. Agora vamos tratar da parcela B, que é aquela associada aos custos mais diretamente gerenciáveis pela distribuidora. Como se trata de um processo de reajuste tarifário, essa parcela é atualizada com base nos indicadores da economia, composto com o fator X de compartilhamento de ganhos de produtividade com os consumidores. No contato de concessão da EDP São Paulo, que é o número 202, de 1998, a cláusula de reajuste da parcela B considera o IGPM, que é o tipo de contrato que internamente chamamos de contrato antigo. O IGPM teve uma variação nos últimos 12 meses da ordem de 17,94%. Já o fator X, procurado em 0,55%, composto pelos componentes indicados na tabela, que é o componente PD, de produtividade setorial, e o componente T, de evolução de custos operacionais da distribuidora, ambos, como é contrato antigo, computados na última revisão tarifária, que foi no ano passado, indicados na resolução homologatória 2629, de 2019. Já o componente Q, que é associado a indicadores de qualidade de serviço e atendimento, é apurado mais recentemente, e dá a ordem de menos 0,41%. Dessa forma, compondo o IGPM, 17,94%, com o fator X de 0,55%, resultou uma variação total, em relação ao ano anterior, de 17,38%, com o impacto no atual reajuste, de 4,24%. A participação na receita da distribuidora sem impostos, da parcela B, em relação ao global, a parcela IB, é de 24,64%, como indicado no slide. Componentes financeiros a serem considerados na tarifa da IDP São Paulo nos próximos 12 meses e são apresentados nessa tabela com a descrição dos componentes, respectivos valores e impactos no atual reajuste. Na parte superior da tabela estão indicados os itens passíveis de cobertura pela conta Bandeiras, com destaque para a CVA de encargo de serviço de sistema, encargo de energia de reserva, e cujos valores foram considerados os efeitos do despacho-anel número 986-2020, que determinou o repasse às distribuidoras do fundo de reserva para livre futuro de encargos. Para a IDP, foi considerado o valor de cerca de 41 milhões, que representou uma redução no impacto da CVA de menos 0,98%, cerca de menos 1%. Na parte central da tabela, estão marcados os custos cobertos de forma antecipada nos 12 meses anteriores. Pela tabela, pode-se observar que a distribuidora teria de suportar o custo de cerca de 184 milhões, caso não tivessem sido adotadas. As bandeiras tarifárias, com receita de cerca de 130 milhões, e a incorporação na tarifa, no processo anterior, da previsão dos riscos hidrológicos, com receita de cerca de 206 milhões. Com a adoção dessas duas medidas, foi suficiente para cobrir aqueles custos de cerca de 184 milhões, havendo ainda uma sobra de cerca de 153 milhões, os quais contribuíram com efeito significativo de menos 3,66% no atual reajuste tarifário. Na parte inferior da tabela, são apresentados os demais componentes, merecendo destaque os financeiros negativos associados à reversão dos valores transferidos para a EDP São Paulo de recurso da conta COVID, com um impacto de cerca de menos 8,5%. restando para os componentes financeiros desse processo tarifário, um impacto de cerca de menos 2,66%. No slide anterior, verificamos o efeito da conta COVID nesse processo tarifário, representando um impacto de menos 8,5% no atual processo tarifário. dessa forma, destacamos que na aplicação do reajuste tarifário, caso não ocorresse a aplicação da conta COVID, o efeito médio desse reajuste, que está em 4,82%, seria da ordem de 13,32%. Esse gráfico é apresentado na evolução da tarifa residencial B1 da EDP São Paulo nos últimos 10 anos, passando de R$325,37 por megawatt-hora em 2010, para R$546,11 por megawatt-hora nesse reajuste de 2020. No mesmo gráfico, são plotados os índices da economia no mesmo período, com a indicação de que a tarifa residencial da EDP São Paulo teve uma variação de 67,84%, inferior, portanto, àqueles dois indicadores, que no período de 10 anos de IPCA variou em 72,46% e GPM 98,99%, quase 100%. agora, nesse gráfico, temos a ilustração de forma comparativa dos valores das tarifas residenciais da tarifa B1 em reais por megawatt-hora das 53 concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. Podemos observar que atualmente a tarifa da B1 da EDP São Paulo se encontra hoje no ranking das tarifas dessas tarifas na 42ª posição mais elevada, passando, uma vez aprovado o reajuste 2020, para a 35ª mais elevada, uma variação de 3,85% em relação à tarifa aprovada no processo de 2019. O ranking das tarifas B1 é disponibilizado no site da ANEL em que aparecem os valores em reais por kilowatt-hora. Dessa forma, a tarifa da EDP São Paulo é a tarifa B1 uma vez aprovada esse reajuste de 2020 passará a ser em torno de 55 centavos por kilowatt-hora. Nesse slide vamos reportar a composição da receita da distribuidora apresentando em dois gráficos. O primeiro deles da esquerda chamado 100 tributos é a composição das parcelas A e B. A parcela A tem o custo de energia custo de transmissão e custo de encargos indicado aí no gráfico como outros e a parcela B o custo de distribuição que representa 24,6%. Quando considerado o valor efetivamente o montante arrecadado que aí é a parte do gráfico da direita que é o contributo tem a aplicação dos impostos que no caso na área de concessão da EDP São Paulo tem o ICMS de 22,9% e PIS-COFINS de 3,24% representando um conjunto de impostos de 26% do total da arrecadação sendo que aí o custo de distribuição fica em 18,20% o de energia 31,23% o de transmissão cerca de 9,5% e os encargos setoriais em torno de 14,9% Concluo a apresentação agradecendo a oportunidade de trazer destaques desse reajuste tarifário de 2020 da EDP São Paulo distribuição de energia peço licença para sugerir aos que tiverem interesse no aprofundamento do tema que consultem o site da ANEL do tópico luz na tarifa Obrigado Senhores diretores primeiramente agradecer o doutor Ricardo Martins da nossa conforme já dito valorosa superintendência de gestão tarifária que tem feito aí um brilhante trabalho tanto do tocante a conta covid que é que a gente já destaca uma capacidade que foi possível atenduar as tarifas na ordem de menos 8,5% aproximadamente e que tem conseguido aí imprimir um modelo de transparência um modelo de previsibilidade nos reajustes tarifários das distribuidoras mas sobretudo podendo aí passar confiabilidade e transparência para os consumidores de energia elétrica brasileira sobretudo que essa casa vem trabalhando de forma muito profícua para que nós tenhamos aí um ambiente tarifário que seja equilibrado que seja adequado e que seja possível ser arcado pelos consumidores brasileiros um ponto aqui senhores diretores que merece uma atenção e que todos os todos os brasileiros sempre costumam a comparar os economistas costumam a comparar é a evolução da dos preços relacionados aos índices inflacionários né e aqui a gente precisa destacar e é interessante destacar em que pese o reajuste tarifário não estar atrelado de certa forma a índices econômicos o reajuste tarifário assim como o doutor Ricardo Martins acaba de apresentar de forma muito didática para todos nós é uma é uma gama de componentes né uma série de composição de componentes de custos que acabam por induzir a um reajuste tarifário mas a gente sempre acaba por comparar aos índices inflacionários para ter uma percepção no tocante a capacidade de pagamento dos brasileiros versus a sua capacidade também de receita que em muitas das vezes vem aí acompanhando os índices inflacionários né e aqui o ponto importante que eu trago aqui para os senhores é o seguinte nós temos aí nos últimos 10 anos o IPCA ele tem um acumulado de aproximadamente 72% o IGPM tem um acumulado de aproximadamente 98% nos últimos 10 anos e a tarifa da EDP São Paulo experimentou aí um acumulado nos últimos 10 anos na ordem de 67% ou seja muito abaixo dos principais dois indicadores econômicos que o país usa para acompanhamento de cesta básica de salário enfim então esse é um ponto que eu gostaria de destacar para os senhores diretores feita a apresentação pelo doutor Ricardo Martins representando aqui o nosso superintendente doutor Davi da SGT eu passo diretamente ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo 48.570 24 de 2019 voto pela emissão da resolução homologatória conforme no Tanexa com vista a homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EDP São Paulo a vigorar a partir de 23 de outubro de 20 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,82% sendo 6,52% para os consumidores em alta tensão e 3,92% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica até aplicar aos consumidores e usuários da EDP São Paulo estabelecer os valores de receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE AEDP São Paulo de moda custeado os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto senhores diretores em discussão senhores diretores bom aqui eu também gostaria de destacar estamos com um efeito médio de 4,82% a concessionária recebe energia de Itaipu energia de Itaipu que é valorada em dólar e o dólar que estava na tarifa era 4,12 e agora ele foi atualizado para o valor da atualidade que é 5,46 esse movimento em grande medida é responsável pelo aumento do custo de aquisição da energia da concessionária de 4,93% ele tem uma importante participação no aumento do custo de aquisição de energia mas de novo é colocar aos senhores que a atuação da ANEL junto com o Ministério de Minas Energia ao criar a conta Covid até agora o único socorro recebido por um segmento de infraestrutura mas uma operação de mercado sem nenhum dinheiro do Tesouro Nacional ele nos promove um alívio de 8,50% na tarifa doutor Efraim anuncia então um aumento médio na EDP no patamar de 4,82% caso não fosse a operação do governo federal com grande atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica esse valor estaríamos falando aqui num patamar acima de 12% então como eu disse é um grande trabalho que está sendo feito para que a gente possa conter essa escalada tarifária e apresentar resultados respeitando o contrato e apresentar esse resultado também razoável para a sociedade então em votação acompanha a relatora o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria Daniel por um perdão doutor Sandoval o senhor já retornou muito obrigado bom dia a todos diretores eu também acompanho o voto do diretor Efraim Cruz o diretor Sandoval se junta aqui a nós a reunião eu também assim como fez o diretor Sandoval acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da ADP São Paulo a vigorar a partir de 23 de outubro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,82% sendo 6,52% para os consumidores de alta tensão e 3,92% para os consumidores de baixa tensão e demais conforme o tipo de voto do relator próximo processo e tem 4 a pauta processo 48.5000070292019 traça 26 assunto reajuste tarifário anual de 2020 da ANEL distribuição Goiás ANEL a vigorar a partir de 22 de outubro de 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz relator Elisa não? Desculpa doutor Elisa perdão doutor Elisa até assustado aqui é a presença marcante doutor Efraim que faz isso me desculpa doutor Elisa me desculpe tem problemas bom diretores antes de entrar no relatório do voto chamado pelo secretário geral mesmo tendo passado o momento formal dos informes e ainda em tempo eu gostaria de fazer um comunicado sobre a terceira fase da CP35 a resolução normativa 885 de junho de 2020 ela dispôs sobre a conta Covid estabeleceu que a regulação do ressarcimento dos custos acessórios para o consumidor seria precedida de uma consulta pública que deveria ser instaurada em até 120 dias contados da data de publicação dessa resolução como a resolução 885 foi publicada em 23 de junho o prazo previsto para a ANEL abrir a consulta pública seria 21 de outubro ou seja amanhã ocorre que nesse prazo não foi possível concluirmos as nossas análises aqui dentro da agência então nesse sentido eu gostaria de propor que a abertura dessa terceira fase da CP ocorra aí na primeira quinzena de dezembro em diálogo com as áreas técnicas eu entendo que esse prazo ele é adequado para que a proposta do regulamento esteja finalizada antes mesmo do processamento dos eventuais pedidos de revisão tarifária extraordinária no próximo ano esse aspecto ele é relevante porque o decreto 10.350 ele prevê que no caso na existência de uma RTE esse ressarcimento ele deverá acontecer de forma concomitante então esse é o comunicado que eu gostaria de fazer de levar a abertura da consulta pública dessa resolução para a primeira quinzena de dezembro bom feito esse comunicado volto então aqui ao volto aqui para a leitura do relatório do voto relativo ao reajuste tarifário da Enio Goiás bom a Enio Goiás é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 3 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 5,7 bilhões de reais em 22 de outubro de 2019 foi aprovado o reajuste tarifário anual da Enio Goiás conforme resolução homologatória 2626 de outubro de 2019 com reajustes das tarifas em média em menos 3,9% na sessão do sorteio público ordinário número 22 realizada em 8 de junho de 2020 fui designada a relatora do processo por meio do despacho 2865 de 6 de outubro de 2020 a diretoria colegiada da Anel decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Enio em face da resolução homologatória 2626 e dar-lhe provimento parcial em relação ao mérito com a decisão foi determinada a recomposição do valor de parcela B com a receita de contratos de conexão as instalações de distribuição para evitar o efeito da retirada cumulativa dessa receita ao longo do ciclo tarifário e a consideração do reajuste tarifário de 2020 de componente financeiro no valor de 345.276 reais e 57 centavos a preços de outubro de 2019 para recompor as perdas do processo tarifário anterior no dia 13 de outubro de 2020 a SGT consultou o cadastro de inadimplentes não identificou pendências da Enel Goiás relativas às obrigações setoriais nos termos da resolução normativa 538 de 2013 em 14 de outubro de 2020 a SGT encaminhou ao conselho de consumidores as planilhas de cálculo do reajuste tarifário conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015 em 15 de outubro de 2020 por meio da nota técnica 201 a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020 da Enel Goiás é o relatório como procurador já se manifestou acerca dos processos de reajuste tarifário passo então aqui ao início da fundamentação seguindo com a chamada da apresentação técnica o reajuste tarifário anual de 2020 da Enel Goiás conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,28% sendo de 6,63% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 3,36% em média para os consumidores conectados na baixa tensão peço então a Secretaria-Geral que coloque a apresentação realizada pela SGT para maior detalhamento da proposta bom dia a todos meu nome é Cecília Magalhães Francisco sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL e vou falar para vocês sobre o reajuste tarifário anual da Enel Goiás antes de mais nada vamos falar um pouquinho das características da área de concessão da ANEL Goiás ela atende 98,7% do estado de Goiás uma população de 7 milhões de habitantes um total de 3 milhões de unidades de consumidora composta de 2,6 milhões de unidades residenciais sendo que dessas 249 mil unidades residenciais de baixa renda composta também de 218 mil unidades comerciais e industriais 196 mil unidades consumidoras rurais e 22 mil de outros tipos uma receita anual de 5,7 bilhões de reais bom o reajuste tarifário anual da ANEL Goiás conduziu a um efeito médio de 4,28% este é composto pelos encargos setoriais em 2,06% os custos de transmissão em 3,91% os custos de aquisição de energia em 5,19% somados as receitas irrecuperáveis tem-se que tem-se os custos de parcelar os custos não gerenciáveis da distribuidora com impacto total nesse reajuste de 12,62% já os custos de parcela B também são chamados de custos de distribuição impactaram esse reajuste em 1,45% além destes custos o reajuste também sofreu impacto negativo dos componentes financeiros em 2,21% e da retirada dos componentes financeiros do ano anterior em menos 6,14% contudo nem todos os consumidores vão sentir um impacto de 4,28% porque os impactos são diferentes para os diversos grupos de unidades consumidoras assim as unidades consumidoras do grupo A por sentirem mais o aumento dos custos de CDE uso e de rede básica sofrem um impacto de 6,63% já as unidades consumidoras do grupo B sofreram um reajuste de 3,36% detalhando um pouquinho mais sobre os custos de parcelar verifica-se que a CDE uso é o maior impacto dos encargos setoriais em 2,33% essa sofreu impacto do reajuste do orçamento da CDE homologado pela resolução 2,664 de 2019 já os custos de transmissão esses foram impactados especialmente pela rede básica e rede básica de fronteira em 2,33% e 0,95% respectivamente essas foram impactadas pelo reajuste das tarifas de transmissão que por sua vez foram impactadas pelas cassações das liminares a portaria 120 do MME e pelas revisões das receitas anuais permitidas da transmissão assim os custos de transmissão impactaram esse reajuste em 3,91% já os custos com a compra de energia impactaram esse reajuste em 5,18% impactados principalmente com os custos com a energia de Itaipu que impactaram com 3,70% essas por sua vez foram impactadas principalmente pela variação do dólar que do processo tarifário anterior para esse processo variou 32% já os custos de parcela B esses são atualizados pelo IPCA menos o fator X e são subtraídos da ultrapassada de demanda excedente reativo e outras receitas que ocorreram nos últimos 12 meses assim a parcela B de 2019 deu 1,6 bilhões de reais após ser adicionada da ultrapassada de demanda excedente reativo do ano anterior pelo fator DR1 de 1,052 foi atualizada pelo IPCA que foi de 3,14% e subtraída do fator X de 1,43% e subtraída do deror desse ano de 85 milhões o que resultou numa parcela B para 2020 em 1,7 bilhões de reais um impacto de 1,45% nesse reajuste por fim tem-se os componentes financeiros que são custos que ficam na tarifa por 12 meses esses foram impactados principalmente pela CVA Energia com impacto de 4,41% essa por sua vez foi impactada pelos custos pela variação dos custos de Itaipu e pelos riscos hidrológicos e tem-se como impacto também a reversão dos empréstimos feitos em função da pandemia da Covid-19 as distribuidoras que está impactando esse reajuste em menos 7,84% com isso os componentes financeiros estão impactando em menos 2,21% esse reajuste assim temos temos uma tarifa residencial B1 de 547,39 reais por megawatt hora uma variação de 86,49% ao longo dos 10 anos se compararmos ao IGP-M verifica-se que ela está abaixo da variação do IGP-M que foi de 100,21% porém um pouco acima do IPCA que foi de 72,30% analisando o ranking das tarifas residenciais da Enel Goiás verifica-se que a tarifa passa de 533,68% em 2019 para 547,39% ou seja ela passa da 40ª posição no ranking para 33ª analisando um pouco a composição da receita da distribuidora sem os tributos verifica-se que os custos de energia representam 45,3% dos custos totais da tarifa já os custos de distribuição representam 27,2% os encargos setoriais 15,9% os custos de transmissão 11,1% agora se formos analisar essa mesma composição considerando os tributos Piscofins e ICMS verifica-se que os tributos passam a ser o principal custo o custo da tarifa representando 31,5% do total da tarifa seguidos apenas dos custos de energia em 31% aproveita a oportunidade para convidar todos a conhecer a página Luz na Tarifa lá você encontra não só como é composta a tarifa da INE Goiás o histórico dela mas também de todas as distribuidoras do Brasil agradeço a todos muito obrigada agradeço a apresentação realizada pela Cecília como ela abordou todos os pontos passo então ao dispositivo de voto diante do exposto que consta nos autos do processo 48.500007029 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice do reajuste tarifário anual das tarifas da INE Goiás a partir de 22 de outubro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,28% sendo 6,63% para os consumidores em alta tensão e 3,33% para os consumidores em baixa tensão fixar atos de IATE aplicáveis aos consumidores e usuários da INE Goiás estabelecer o valor da receita anual referente a dite de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a INE Goiás de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação acompanho o voto da diretora Elisa senhores diretores também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto trazida pela diretora a relatora também voto com a relatora e proclamo que a diretora da ANEL por unanimidade decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da INE Goiás a vigorar a partir de 22 de outubro de 2020 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,28% sendo 6,63% para os consumidores em alta tensão e 3,36% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora próximo processo item 1 da pauta processo 42.500.007066.2019 traço 34 assunto reajuste tarifário anual de 2020 da companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga diretor relator Sandoval de Araújo Feitaus da Nela Obrigado senhor secretário geral cumprimento aos diretores presentes nessa reunião pública aos procurador geral da ANEL e a todos que acompanham a presente reunião a CPFL Piratininga Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL Piratininga daqui em diante designada é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica fica sediado na cidade de Campinas no estado de São Paulo e atende cerca de 1,77 milhão de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 3,94 bilhões de reais em 22 de outubro de 2019 foi aprovada a revisão tarifária periódica de 2019 da CPFL Piratininga conforme resolução homologatória 2627 de 2019 por meio da qual as tarifas foram em médias reajustadas em menos 7,8% ou seja houve uma redução de tarifas de 7,8% referente ao ano de 2019 em 23 de junho de 2020 a diretoria colegiada da ANEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020 que primeiro normatizou o decreto 10.350 de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para regulamentar a medida provisória 950 de 2020 editada para o enfrentamento do estado de calamidade pública criando assim a conta covid reconhecido pelo decreto legislativo 6 de 20 de março de 2020 em 13 de outubro de 2020 a SGT pela interdência de gestão tarifária por intermédio da nota técnica 195 consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual o RCA de 2020 da concessionária e a pontina encaminhou ao conselho de consumidores da CPSL Piratininga as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução 652 de 2015 em 15 de outubro de 2020 a pedido da CPSL Piratininga foi realizada reunião por videoconferência com essa relatoria para tratar questões atinentes ao presente processo de revisão tarifária senhores diretores senhora diretora é o que temos a relatar procuradoria já se confessou sandoval já pode seguir a fundamentação muito obrigado senhor diretor geral o reajuste tarifário anual RCA da CPSL Piratininga conduzirá e aprovado por este colegiado a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,82% sendo 11,27% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 8,95% em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme discriminado na tabela 1 a seguir do voto senhores diretores o maior detalhamento do voto eu peço que o secretário-geral por favor coloque a apresentação realizada pela SGT para explicitar e detalhar melhor a proposta de voto bom dia a todos meu nome é Leonardo Araújo Silva e venho em nome da Superintendência de Gestão Tarifária apresentar o resultado final do reajuste tarifário anual de 2020 da CPFL Piratininga a gente começa pelas características da área de concessão a CPFL Piratininga atende 27 municípios no estado de São Paulo na população estimada de 4 milhões de habitantes são 1,77 milhão de unidades consumidoras sendo que desse total cerca de 1,6 milhão são unidades residenciais não baixa renda 60 mil unidades residenciais baixa renda 86 mil comerciais industriais dentre outros o mercado total da distribuidora verificada no período de referência foi de 13,9 terawatt hora ano sendo que cerca de 44% desse total é relativo aos consumidores livres a receita anual verificada no período de referência foi de 4,6 bilhões de reais nesse slide a gente apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores da área de concessão da CPFL Piratininga de 9,82% esse efeito médio ele é função da variação dos custos dos diversos itens que compõem a tarifa de energia elétrica serão detalhados nos slides seguintes em resumo os itens relacionados à parcela A encargos setoriais transmissão e custos de aquisição de energia contribuíram para o efeito médio respectivamente com 3,05 3,42 e 5,33% já os custos relacionados à parcela B ou distribuição contribuíram para o efeito médio em 3,96% na sequência a gente apresenta o efeito dos componentes financeiros 2,55% e por fim o efeito da retirada dos componentes financeiros adicionados no processo 19 que contribuem com menos 8,49% o efeito médio de 9,82% ele não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão os consumidores do grupo A ou de alta tensão o efeito deve ser de 11,27% enquanto que os consumidores do grupo B receberão um efeito menor de 8,95% a diferença entre os dois efeitos decorre dos custos que estão variando no caso a variação dos custos de CDE transmissão e distribuição que afetam mais fortemente o grupo A de alta tensão é o que justifica a diferença entre os efeitos tarifários a gente passa agora a apresentar o maior detalhamento dos custos começando pelos encargos setoriais nessa tabela são apresentados todos os encargos setoriais considerados no processo tarifário aqui o destaque fica por conta da CDE uso que é o encargo setorial de maior peso no processo tarifário que variou de R$ 581 milhões no processo tarifário de 2019 para R$ 711 milhões no presente processo variação de 22,4% o que impactou o processo tarifário em 3,31% essa variação decorre da aplicação das montantes homologadas na resolução 2664 de 2019 considerando a variação de todos os encargos setoriais indicados o impacto total no reajuste dos encargos foi de 3,05% passa-se agora o detalhamento dos custos destinados ao transporte ou transmissão de novo na tabela em questão apresenta todos os itens relacionados ao assunto o destaque aqui fica por conta dos dois primeiros itens rede básica e rede básica fronteira os custos relacionados a esses dois itens sofreram forte variação da ordem de 36,69% e 26,74% respectivamente conforme indicado na tabela o impacto total desses dois itens do reajuste é de 2,75% essa variação de custos decorre principalmente da aplicação das novas tarifas de uso de sistemas de transmissão para o ciclo 2020-2021 aprovadas por meio da resolução 2726 de 2020 conforme consta do processo que deu origem à resolução em questão os custos de transmissão foram fortemente impactados porque uma parcela significativa das concessões de transmissão passaram por um processo de revisão além disso houve uma queda de liminares judiciais que impediam a aplicação plena da portaria 120 do MME considerando a variação de todos os custos relacionados à transmissão o impacto no reajuste foi de 3,42% passa-se agora o detalhamento do último item relato à parcela A custos de compra de energia cada linha da tabela indicada apresenta a modalidade contratual de compra de energia da CPFE Piratininga as colunas indicam os montantes considerados no processo tarifário anterior no processo atual variação de montantes em seguida preço de cada modalidade no processo atual preço no processo atual variação de preços e por fim o impacto de cada modalidade no reajuste tarifário e o destaque fica por conta da energia de Itaipu o custo dessa energia é fortemente ligado à cotação do dólar que passou no processo tarifário de 4,12 para 5,46 reais por dólar com isso o custo dessa energia passou de 262,32 reais por megawatt hora para 355,58 reais por megawatt hora uma variação de 35,6% que impactou o reajuste em 3,32% portanto um forte impacto no reajuste um outro item de destaque aqui são os contratos bilaterais a CPFL Piratininga possui um montante significativo de contratos bilaterais e no caso em questão esses contratos são corrigidos pelo IGPM e também pela variação do dólar de sorte que a variação dos custos desse contrato foi de 18,4% impactando o reajuste em 1,17% considerando todos os itens relacionados na tabela o impacto total da compra de energia no reajuste foi de 5,33% passa-se agora a detalhar os custos de distribuição ou parcela B por se tratar de um reajuste tarifário e não de uma revisão a parcela B é simplesmente corrigida pelo índice inflacionário definido em contrato no caso IGPM descontado deste fator X conforme indicado na fórmula a variação do IGPM no período de um ano foi de 17,94% portanto bastante significativa e enquanto que o fator X é de 0,92% lembrando que por se tratar de um contrato antigo tanto os componentes PD quanto T do fator X já foram definidos no processo tarifário de 2019 na revisão tarifária de 2019 sendo que apenas o fator Q foi definido no presente reajuste considerando a fórmula indicada a variação total da parcela B de 17,02% e o impacto correspondente no reajuste de 3,96% passa-se agora ao detalhamento dos componentes financeiros começando como de costume pelos itens observados pela conta Bandeiras desses itens destacam-se os relatos ao risco hidrológico cujo montante total apresenta um impacto de 6,14% outro item que merece destaque é o resultado da CVA ESS EER cujo montante abarca os efeitos do despacho 986 de 2020 por meio do qual a ANEL autorizou o repasse às concessionárias do fundo de reserva para alívio futuro dos encargos A reversão do montante equivalente em favor dos consumidores no processo tarifário cerca de R$ 39 milhões contribuiu para amenizar o efeito tarifário em 1,01% Por fim dos itens listados até aqui é importante destacar o resultado do mercado de curto prazo um valor total de aproximadamente R$ 128 milhões e com impacto de 3,26% nas tarifas decorrentes da liquidação do mercado de curto prazo das sobras de energia contratada pela distribuidora no período de apuração da CVA agosto de 19 até julho de 2020 Cabe aqui ressalvar que o resultado do MCP não contempla o limite de repasse de sobrecontratação aos consumidores de forma que em processos tarifários subsequentes parte desse resultado poderá ser repassado à distribuidora quando for homologado o limite de sobrecontratação involuntária para o período Diante disso considerando todos os itens observados pela conta bandeiras e listados até aqui o montante a ser repassado das tarifas seria de aproximadamente R$ 268 milhões com impacto no reajuste de 6,82% Contudo e felizmente os itens listados são cobertos majoritariamente de forma antecipada por meio dos repasses das contas bandeiras e também pelo financeiro de previsão do risco hidrológico incluído nas tarifas no processo tarifário da CPFL Piratininga em 2019 Considerando essas receitas obtidas de forma antecipada restou saldo de aproximadamente R$ 23 milhões com impacto no reajuste de 0,6% Com relação aos itens não observados pelas bandeiras destacam-se os referentes a CVA Energia Transporte e Encargos com impacto total de aproximadamente 4,4% no reajuste Outro item de destaque é o resultado financeiro decorrente da decisão contida no despacho 2015-08 de 2020 da ANEL referente à publicação dos montantes de exposição e sobrecontração considerados involuntários nos anos civis de 2016 e 2017 O montante indicado na tabela corresponde ao financeiro relacionado à liquidação no mercado de curto prazo da energia excedente que excede o limite de exposição ou sobrecontratação considerado involuntário Importa destacar que a concessionária apresentou o pleito para desconsideração do item em questão o que não foi acatado tendo em vista que o despacho de 2508 de 2020 encontra-se vigente Não obstante entende-se que o mérito da questão deve ser dirimido no processo que deu origem ao despacho de 2508 e não no âmbito dos processos tarifários Por fim merece destaque também o impacto decorrente dos empréstimos relacionados à conta Covid Todo o montante repassado à concessionária até então está sendo revertido aos consumidores resultando em amenização do efeito em aproximadamente 6,35% Sendo assim diante de todos os itens listados na tabela o valor total dos financeiros no presente processo foi de aproximadamente 100 milhões de reais com impacto de 2,55% nas tarifas Nesse gráfico apresenta-se a evolução da tarifa residencial B1 convencional na área de concessão da CPFL Piratininga O valor inicial em 2010 era de 314,21 reais por megawatt-hora e chega agora em 2020 a 533,55 reais por megawatt-hora Uma variação total de 69,81% no período Um percentual inferior aos índices inflacionários IGPM e IPCA que variaram respectivamente 98,99% e 71,98% no período Com relação ao ranking de tarifas B1 residencial convencional a concessionária CPFL Piratininga que ocupava a 53ª posição no ranking com a tarifa de 490 reais e 18 centavos por megawatt-hora passa a ocupar a 42ª posição com a tarifa de 533,55 reais centavos por megawatt-hora com aumento de 8,84% O que diz respeito à composição da receita distribuidora desconsiderando primeiramente os tributos tem-se que os custos de energia representam 43,2% no total seguidos pelos custos de distribuição que representam 23,5% encargos setoriais 20,7% e transmissão 12,5% dentre os encargos setoriais destaca-se a CDE com participação de 15,6% do total quando se considera os tributos estes representam 24,3% do total arrecadado nas tarifas valor superior aos custos de distribuição que representam 17,8% com isso concluo a apresentação muito obrigado gostaria de agradecer a exposição feita pelo Leonardo a toda a equipe da FGT por detalhar o presente processo tarifário queria só acrescentar duas informações que o professor Leonardo já fez especialista da FGT dois efeitos muito perversos no presente processo tarifário o primeiro é o reajuste do dólar que tem impacto nas cotas adquiridas pela distribuidora referente à energia de Itaipu o diretor-geral já teve a oportunidade de fazer um comentário no processo tarifário anterior e essa alteração expressiva do dólar ela tem dois impactos neste e em todos os outros processos tarifários o primeiro é que na reajuste de 2019 foi previsto um valor menor de dólar ou seja aqui nesse presente processo quatro reais e doze centavos então veja que com um dólar a cinco e quarenta e seis há necessidade de recompor parte dos recursos que não foram suficientes para a cobertura desse item específico do processo tarifário como também um valor que tem que ser previsto para frente e um valor maior em função da elevação do dólar e o outro refere-se ao aumento expressivo do IGPM que é utilizado para corrigir a parcela B que elevou-se expressivos e não desconsiderados 18% é realmente um impacto muito expressivo então feito esses dois comentários senhores diretores em face da excelente apresentação feita pelo doutor Leonardo especialista da FGT me permito aqui fazer a leitura do dispositivo do presente voto e assim proclamar que diante do exposto do que consta do processo quarenta e oito mil e quinhentos zero zero setenta sessenta e seis de dois mil e dezenove voto por emitir resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPCL Piratininga Companhia Piratininga de Força e Luz a vigorar a partir de vinte e três de outubro de dois mil e vinte que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de nove vírgula o oitenta e dois por cento sendo onze vírgula vinte e sete para os consumidores conectados em alta tensão e oito vírgula noventa e cinco por cento para os consumidores conectados em baixa tensão dois fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CPCL Piratininga três estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dite de uso exclusivo e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético do CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CPCL Piratininga de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária senhores diretores isso é o voto em discussão vou comentar senhores diretores esse processo tarifário da da Piratininga conforme bem relatado aqui pelo diretor Sandoval nós tivemos os encargos setoriais afetando em 3,05% a transmissão teve aumento expressivo também de 3,42% e o custo de aquisição de energia de 5,33% em grande medida o custo de aquisição de energia foi impactado pelo câmbio do dólar na tarifa de Itaipu assim como nos processos que já julgamos ao longo do dia de hoje então foi atualizado o valor do dólar e o dólar que estava na tarifa 4,12% passa para a tarifa para um valor de 5,46% então um valor elevado e nós estamos tendo um reajuste aqui elevado na Piratininga ou seja a tarifa residencial está passando de 490,18% para 533,55% entretanto em 2018 a tarifa da Piratininga era 500 a tarifa residencial da Piratininga era de 552,92 reais o megawatt hora então mesmo com esse reajuste a tarifa ainda alcança patamar inferior a de 2018 e também alcança patamar abaixo dos indicadores inflacionários é bom salientar aqui também o relator diretor Sandoval bem destacou nos itens 24,25 e 26 de seu voto que a Agência Nacional de Energia Elétrica editou o despacho 2508 o despacho conjunto da SGT e da SRM já trazendo a análise da sobrecontratação dos anos de 2016 e 2017 essa é uma decisão em primeira instância que está repercutindo seus efeitos aqui neste processo tarifário porém cabe destacar conforme está expresso no item 26 no parágrafo 26 do voto do relator que essa decisão é uma primeira instância e ainda encontra-se discussão em âmbito recursal nessa agência cabendo ainda uma nova deliberação mas os efeitos do despacho estão incorporados nesse processo tarifário entretanto para efeitos de balanço da empresa recomenda-se que se aguarde a decisão final do colegiado para que os ajustes sejam promovidos esse também é o último processo tarifário que julgamos no dia de hoje julgamos hoje quatro processos tarifários eu acho que cabe comentar os efeitos positivos da conta covid que amortece tarifa nas concessionárias então o que teve efeito mais expressivo foi o da concessionária SEB que promoveu um amortecimento de 10,20% na sequência da EDP São Paulo um amortecimento de 8,50% da Enel Goiás um amortecimento de 7,84% e aqui na CPFL Pirac em Tininga também um amortecimento expressivo de 6,35% isso demonstra o quão importante é para o processo tarifário os efeitos que a da conta covid benéficos ao consumidor de energia elétrica em votação acompanhe o relator Também acompanho o relator Também acompanho o relator senhores diretores Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Enel por unanimidade decidiu então homologar o índice e reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Piratininga a vigorar a partir de 23 de outubro de 2020 que conduz a efeito média a ser percebido pelos consumidores de 9,82% sendo 11,27% para os consumidores em alta tensão e 8,95% para os consumidores em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo de votos do relator Próximo processo Processo 48.500.002742.004-71 Assunto Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios para alteração da resolução normativa número 595.0013 de modo a adequar a definição de atraso de unidades geradoras quando celebrados acordos bilaterais entre geradores e distribuidoras para postergar o início de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado diretora diretor de compra e venda e venda de energia para garantir os seus contratos de vendas originais sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis adicionalmente fixou que a ANEL deve estabelecer mecanismos para tratamento desses casos e que eventuais reduções de custos conseguidos pelos vencedores para atender os contratos de vendas originais devem ser repassados às tarifas dos consumidores finais por meio da resolução normativa 165 de 19 de setembro de 2005 posteriormente substituída pela resolução normativa 595 de 17 de dezembro de 2013 a ANEL estabeleceu o tratamento para a contratação de energia elétrica para os casos do atraso de início da operação comercial de unidade geradora a resolução normativa 693 de 15 de dezembro de 2015 estabeleceu os critérios para a aplicação do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia elétrica e de potência de contrato de energia elétrica proveniente dos novos empreendimentos de geração o MCSD de energia nova a resolução normativa 711 de 19 de abril de 2016 alterada pela resolução normativa 824 de 10 de julho de 2018 estabeleceu os critérios para a celebração de acordos bilaterais entre partes signatárias de CCAR vinculados a empreendimentos de geração que não possuem unidades geradoras em operação comercial com fundamento na resolução 711 de 2016 a usina termoelétrica GNA1 geração de energia promoveu descontratação integral de seus contratos no período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 o despacho 373 de 7 de fevereiro de 2017 definiu os novos marcos para o TGNA1 com o início da operação comercial de suas unidades geradoras até 1º de janeiro de 2021 data coincidente com a descontratação dos contratos mencionados em 28 de outubro de 2019 a UTEGNA1 encaminhou requerimento administrativo a ANEL solicitando que não fosse considerada em atraso para fim de aplicação da resolução 595 em função da descontratação temporária realizada com base na resolução 711 em 6 de março de 2020 por meio da nota técnica 25 a SRM avaliou o requerimento da UTEGNA1 e concluiu pela necessidade de alteração da resolução 595 de modo a adequar a definição de atraso de unidades geradoras quando celebrados acordos bilaterais entre geradoras e distribuidoras para postergar o início de suprimentos dos CCARs em 16 de março de 2020 na sessão de sorteio público ordinário número 10 o processo foi distribuído por sorteio para minha relatoria em 14 de outubro de 2020 por meio da nota técnica complementar 113 a SRM apresentou nova sugestão de redação para a resolução 595 de modo a contemplar os efeitos da resolução 693 e as situações em que a descontratação de energia é parcial é o relatório temos sustentação oral secretário não senhor diretor geral hoje não tem nenhuma então procuradoria senhor diretor geral senhora diretora relatora nesse caso abertura de consulta pública ainda não houve interação com a procuradoria e se houver necessidade estaremos na discussão obrigada procurador trata-se de proposta de abertura de consulta pública por intercâmbio documental e duração de 45 dias com vistas a colher subsídios para alteração da resolução normativa 595 de 17 de dezembro de 2013 de modo a adequar a definição de atraso de unidades geradoras quando celebrados acordos bilaterais entre geradores e distribuidoras para postergar o início de suprimentos dos CCAR para o maior detalhamento da proposta solicita o secretário geral que coloque a apresentação técnica realizada pela SRM muito bom dia trata-se do processo administrativo sobre a contagem do prazo no caso de atraso do início de operação comercial de empreendimentos de geração que descontrataram com a distribuidora de energia elétrica descrição do problema regulatório a resolução normativa 595 de 2013 estabelece os critérios para o repasse de preço de contrato de compra de energia elétrica no caso de atraso da entrada da operação comercial de unidade geradora o valor de repasse estabelecido nessa norma é o menor entre o preço atualizado do contrato de venda original reduzido da aplicação do percentual de 15% a partir do terceiro mês de atraso ou seja o preço de venda do gerador com a distribuidora deduzido de 15% se passa a 3 meses o valor médio mensal do PLD acrescido de um ágio calculado com base em fórmula paramétrica fixada na própria norma ou o preço de compra do contrato de energia elétrica adquirido pelo empreendimento em atraso para recomprar o lastro do contrato de venda original ou seja quando há um atraso da unidade geradora o otorgado dessa unidade geradora possui 3 opções para fazer o contrato seja manter o contrato de venda original comprar o novo ou passar o valor do PLB o consumidor sempre está protegido porque sempre pega o menor desses 3 valores mesmo que o contrato de compra do novo gerador seja o menor desses valores bom existe na norma na resolução 595 uma referência para caracterizar o atraso essa referência é a data do que ocorrer por último entre a entrada de operação comercial prevista no ato de outorga original ou seja ainda que se mude as datas do cronograma do ato de outorga a data de referência para a resolução 595 é a data de outorga original no primeiro cronograma ou a data do início de suprimento fixado no contrato de venda original aqui é um pequeno exemplo se a previsão no ato de outorga de entrada em operação comercial nesse ponto dessa linha de tempo e o início de suprimento for nesse ponto aqui em vermelho dessa linha de tempo se o gerador entrar em operação antes da data da prisão de outorga ou até o início de suprimento ele não está em atraso porém se a operação comercial for após o início de suprimento e esse período entre o início e o suprimento e a operação comercial é caracterizada um atraso um detalhe importante se esse atraso for maior que 3 meses há um desconto de 15% do valor do contrato no repasse tarifário para os consumidores bom em 2015 e 2016 a ANEL estabeleceu duas normas para a descontratação de energia elétrica a resolução normativa 711 que estabelece os critérios para a descontratação bilateral de energia de empreendimentos que não entraram em operação comercial e a resolução normativa 693 de 2015 que dispõe sobre o mecanismo de compensação de sobras e déficits na primeira resolução 711 o gerador que vai atrasar pode procurar a distribuidora e ela tendo sobras de contrato pode descontratar no período que eles acharem adequado ou seja uma relação bilateral entre os dois no mecanismo de compensação de sobras e déficits as distribuidoras com sobras de energia declaram essas sobras quando o mecanismo for ser executado pela CCE as distribuidoras com déficits de energia déficit de contratos declaram esses déficits a CCE faz o match realoca os contratos de sobras nas distribuidoras para os contratos que as distribuidoras têm déficit se ainda assim houver sobras de energia existe uma segunda etapa onde essa sobra pode ser descontratada com os geradores que também declararam que podem atrasar e portanto não vão poder entregar então são dois mecanismos de descontratação um bilateral ou outro centralizado que um gerador em atraso pode utilizar e qual é o problema regulatório? havendo descontratação de energia de um empreendimento que não entrou em operação comercial o marco da contagem do prazo deve se modificar? vamos ver aqui um pequeno exemplo se o início de suprimento se o início de suprimento nessa linha do tempo for aqui nessa data e o gerador conseguiu descontratar com a distribuidora esse período aqui até essa barrinha pontilhada e esse período aqui ele não conseguiu descontratar com a distribuidora entre a barrinha pontilhada e a barrinha azul a barrinha azul onde ele entrou com a operação comercial se a descontratação nesse período aqui for maior que 3 meses a dúvida regulatória deve-se aplicar o refator redutor de 15% no repasse dos contratos para o período sem descontratação que é esse período vamos colocar números se a descontratação for de 6 meses esse período aqui entre a barra vermelha e a barra pontilhada e depois o gerador atrasar mais 2 meses esse período aqui entre a barra pontilhada e a barra em azul esses 2 meses de atraso eles devem começar a contagem a partir dessa barra ou seja são 2 meses só de atraso ou devem considerar dessa barra desde o início do suprimento atualmente como está a norma ele considera dessa barra desde o início do suprimento passamos a análise a resolução 595 ela regulamenta o disposto no artigo 5º do decreto 5163 esse artigo 5º diz o seguinte o agente vendedor em caso do não cumprimento do prazo do início de operação comercial de unidade geradora de empreendimento e não possuindo lastro de venda suficiente ou seja tem que haver as duas coisas não cumprimento do prazo do início de operação comercial e não possuir lastro de venda para cumprimento de suas obrigações deverá se recuperar contratos de compra de energia para garantir seus contratos de vendas originais sem prejuízo das penalidades cabíveis então o que diz o artigo 5º do decreto 5163 que a resolução normativa 593 regulamenta é o seguinte ele exige atraso mais ausência de lastro de forma concomitante ele diz lá de forma clara não cumprimento do prazo de início de operação comercial e não possuindo lastro de venda suficiente ora se houver descontratação integral por parte do gerador como a distribuidora a despeito do período de suprimento ter iniciado não haverá ausência de lastro para a distribuidora porque ela foi descontratada para o período portanto para fins da resolução 595 o atraso não deve ser computado faltou uma das parcelas dessa equação aqui não há mais ausência de lastro porque houve descontratação dessa maneira a gente propõe uma nova redação a resolução 595 e também queria deixar registrado que não é uma uma revisão geral da resolução 595 a gente só está adaptando a resolução 595 as duas resoluções que a gente tem para a descontratação de energia elétrica então a gente só está unicamente cuidando desse ponto na resolução 595 bom a proposição é inserir essa redação na 595 que diz o seguinte o parágrafo terceiro na hipótese da unidade geradora ou empreendimento de importação exercer redução temporária de energia contratada na forma da resolução 711 e da resolução 693 unicamente para fins dessa resolução normativa para fins da 595 a data de início de suprimento fixada no contrato original deverá ser mantida para os contratos em que não haver descontratação com a parte compradora ou seja um gerador que tem 10 CCAR um com cada distribuidora pode ser que ele consiga descontratar com 9 distribuidoras e com uma não então para essa uma que ele não conseguiu descontratar deve ser mantida a data do início do suprimento fixado no contrato de venda original para a contagem do prazo para as outras 9 em que ele conseguiu descontratar a nova data para fins de contagem de prazo da resolução 595 deve ser substituída a data do início do suprimento fixado no contrato de venda original pela nova data da obrigação de entrega de energia ou seja se ele descontratou por 3 meses a nova data para a contagem do atraso vai ser depois desses 3 meses se for 5 meses a nova data será após esses 5 meses mais um outro dispositivo teve que ser inserido nessa proposta de redação para tratar de um caso excepcional o parágrafo 4 que diz excepcionalmente caso haja redução parcial de energia contratada com a parte compradora inclusive mais de uma vez em montantes diferentes o período de atraso deve ser calculado pela média ponderada das descontratações pelo período de descontratação vamos aqui um exemplo imagine que um gerador ele atrasou 6 meses e descontratou com a distribuidora 80% da sua energia pelos 2 primeiros meses 50% para os 2 meses seguintes e 20% da energia nos 2 últimos meses então como dar tratamento como fazer a contagem do prazo dessa descontratação o que a gente está propondo é que seja média ponderada então aqui a gente teria 80% pelos 2 meses mais 50% por 2 meses 20% pelos 2 meses faz a média ponderada então ele teria uma descontratação uma contagem de tempo o tempo de atraso de metade do tempo total somente essas alterações que a gente está fazendo na resolução 595 é uma adaptação a resolução 595 as duas resoluções que a gente tem para descontratação de energia e por esse motivo por ser apenas uma adaptação nós solicitamos a dispensa da análise de impacto regulatório muito obrigado agradeço aqui a apresentação muito clara realizada pelo Fernando Polli bom aqui a gente está falando de um ajuste pontual na resolução 595 né eu dado a apresentação muito clara feita pelo Fernando Polli eu vou passar apenas para a conclusão do voto e depois para o dispositivo problema regulatório em análise ele recai sobre a necessidade de revisão da 595 de modo a alterar a contagem de prazo para configurar o atraso devido a alteração proveniente de descontratação temporária dos CCARs a resolução 595 ela estabeleceu as condições e os critérios para o repasse de preço de contrato de compra de energia elétrica no caso da entrada do atraso da entrada em operação comercial de unidade geradora ou de empreendimentos de importação de energia vinculada ao contrato de venda original celebrado com a distribuidora a incidência da resolução 595 depende da ocorrência tanto do atraso de operação comercial da usina quanto da ausência de laço para cumprimento dos contratos de sua vez a resolução normativa 693 ela dispõe sobre o MCSD de energia nova e permite que após as trocas de sobras e déficits de energia entre as distribuidoras e havendo ainda sobra de energia poderá haver descontratação de empreendimentos novos no mesmo sentido a resolução 711 ela define as condições para usar acordos bilaterais entre as distribuidoras e os empreendimentos de geração que não estão em operação comercial para redução temporária ou permanente dos contratos assinados entre as partes portanto considerando a possibilidade de descontratação e redução do montante de energia contratado que é proporcionado pela resolução normativa 711 avalia-se que é necessário alterar essa resolução 595 para que ela possa abarcar as consequências dessa descontratação temporária dos contratos dos CCAR e tendo em vista que não se trata de uma revisão geral de norma e que o escopo da revisão da 595 está restrito a essa contagem de prazo para configurar o atraso devido a essas alterações anteriores proporcionadas pela 693 e pela 711 eu entendo que o AIR ele pode ter dispensado diante do esforço que consta o processo 48.500 02742 voto por instaurar consulta pública por intercâmbio documental com duração de 45 dias e período de contribuições entre 20 de outubro a 4 de dezembro de 2020 com o objetivo de receber subsídios para alteração da resolução normativa 595 de 2013 de modo a adequar a definição de atraso das mudanças geradoras quando celebrado da forma de baterar com geradores e distribuidores para postulgar o início de suprimentos central de distribuição de microelétricos no ambiente circulado é o bom em discussão eu gostaria de parabenizar a diretora Elisa por trazer um aprimoramento muito oportuno nesse conjunto de resoluções que trata tanto do tratamento regulatório para os atrasos as situações de atraso na entrada em operação comercial de gerador e quanto nas resoluções relativas à possibilidade de descontratação e aqui fica muito claro que na 595 o que é que ela diz que se um gerador tem uma obrigação comercial ele tem um contato com o CCAR e ele não consegue entrar na data de operação não consegue entrar na data de operação comercial aprazada então ele passa a não ter laço então existe uma obrigação de entrega para o consumidor aquele consumidor espera uma energia aquela energia não vai ser entregue então existe uma perspectiva de dano para o consumidor que não vai poder contar com aquela energia e daí a 595 muito corretamente ela tem toda uma estrutura que induz e obriga a recomposição de laço por outro lado quando a gente olha a 711 a 711 ela permite ao gerador se desfazer desse contrato de uma forma negociada então aquele dano que haveria por conta de a usina não está ali para entregar a energia para aquele contato deixa de existir o dano porque o contrato ele foi entregue ele foi negociada a devolução daquele contrato então essa harmonização que está sendo trazida entre o comando regulatório que tem na 711 na 693 com o comando que tem na 595 é muito bem-vinda é muito importante Perfeito diretor Cristiano acho que assim me associo aos seus comentários para benizar a relatora pela instrução dessa matéria acho importante o que haja essa vamos chamar de harmonização entre a 595 que trata do atraso com a 711 que trata do MBR a matéria está sendo submetida para a audiência pública agora conceitualmente é assim é bom colocar que assim a a norma ela deve refletir também o momento em que vivemos que é o momento de sobrecontratação de energia então caso essa energia a ser entregue caso ela seja deslocada no tempo tem que ver as questões que motivaram esse deslocamento mas entretanto se ela vier beneficiar o portfólio da concessionária a gente precisa dar um estímulo para que isso aconteça eu falo mais nesse sentido mas eu acho que esse aprofundamento pode ser feito aqui no âmbito da audiência pública o que a gente não quer é que se obrigue a entregar uma energia para uma concessionária que já está hoje sobrecontratada então se a gente puder fazer com que havendo interesse do gerador deslocar isso para frente é facilitar esse tipo de encaminhamento porque de uma certa forma a gente está resolvendo também um problema tarifário do ponto de vista da concessionária eu acho que esses regramentos tanto a 595 como a 711 devem refletir esse sinal para o mercado nós teremos uma boa audiência pública para discutir aqui os encaminhamentos então em votação acompanho a relatora também acompanho a relatora os diretores eu também acompanho a diretora Elisa na proposta de voto e também a parabenizo pela pela proposta também acompanho a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com intercâmbio documental com duração de 45 dias um período de contribuições entre 20 de outubro e 4 de dezembro 4 de dezembro uma sexta-feira com o objetivo de receber subsídios para alterar 595 de modo adequado a definição de atraso de idade geradoras quando celebrados acordos bilaterais entre geradores e distribuidoras para postergar o início de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e CCAR próximo processo item 7 da pauta senhores diretores doutor Ricardo só uma uma partezinha eu vou ter que entrar aqui numa conferência da relop senhores diretores eu vou retirar o item 7 de pauta e eu tenho que me ausentar por um teste lá da relop doutores ok peço ao doutor Ricardo que retire o item 7 de pauta e eu vou ter já me justifico aqui a minha ausência que a gente vai fazer um teste aqui com a relop no evento que a gente vai ter quinta-feira um webinário internacional gratidão e um bom dia a todos ok doutor Efraim devidamente justificado bom trabalho na frente da relop se tudo der certo eu retorno assim após o teste aí se der tempo a gente segue então retirado o item 7 da pauta até o retorno se houver o retorno do diretor Efraim ainda na reunião passamos então o item seguinte item 6 podemos passar senhor presidente da reunião sim então item 6 processos 48.500.0056.25 barra 2018 traço 91 e 48.500.0010.27 2020 traço 67 assuntos assuntos isso assunto assuntos não sei sim assunto me desculpe senhor análise impacto regulatória e R para o estabelecimento de usinas associadas e híbridas diretora relatora Elisa Bastos silva em 26 de outubro de 2018 a beólica e a absolar e a pini por meio de carta conjunta apresentaram considerações sobre a complementaridade entre duas ou mais fontes de energia projetos híbridos e a evolução sustentável da matriz energética brasileira em 29 de janeiro de 2019 por meio da portaria 5.571 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2019 2020 na qual constou atividade associada às usinas híbridas com previsão de realização de uma consulta pública para tomada de subsídios em 11 de fevereiro de 2019 foi realizada a reunião sobre projetos híbridos com a participação da ANEL e de representantes da PSOLAR a BEÓLICA a PINE além de algumas empresas de geração de energia na ocasião os representantes das associações apresentaram um resumo de estudo que estava sendo elaborado pela Universidade de São Paulo e pela MRTS consultoria sobre a complementaridade entre duas ou mais fontes de energia objetivando a otimização do uso dos sistemas de transporte por meio da nota técnica 51 de 17 de junho de 2019 as superintendências SRG SCG SRD e SRT recomendaram a instauração de consulta pública atual tomada de subsídios segundo a nova norma com o objetivo de colher subsídios para a elaboração de proposta de regulamentação sobre as usinas híbridas e associadas as contribuições foram recebidas no período entre 19 de junho e 3 de agosto de 2019 no âmbito da consulta pública 14 de 2019 leia-se tomada de subsídios em 10 de dezembro de 2019 por meio da portaria 6171 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2020 2021 contendo a atividade denominada adequações regulatórias para implantação de usinas híbridas como atividade regulatória número 41 com a previsão de abertura de consulta pública em 2020 na mesma agenda foi incluída a atividade regulatória número 21 que trata da contratação do uso do sistema de transmissão para múltiplas centrais de geração essa atividade foi prevista para avaliar o impacto da inserção de usinas híbridas e associadas no regramento de segmento de transmissão mediante a nota técnica 133 de 30 de dezembro de 2019 foram consolidadas as contribuições recebidas na consulta pública número 14 no período de janeiro a maio de 2020 as áreas técnicas promoveram conversas com os agentes de geração com a empresa de pesquisa energética e com o operador nacional do sistema elétrico com o objetivo de conhecer as percepções sobre o processo de implantação de usinas híbridas ou associadas na matriz energética brasileira em 22 de maio de 2020 foi realizada a reunião com a CCE para dirimir dúvidas e colher sugestões sobre os aspectos relacionados à comercialização de energia de usinas híbridas e associadas no dia 17 de julho de 2020 foi realizada a reunião técnica para apresentação da proposta das áreas técnicas para a diretoria colegiada da ANEL em 23 de julho de 2020 foi emitido a IR número 2 contendo as análises e as alternativas para as adequações regulatórias necessárias à implantação de usinas híbridas e associadas e para o aprimoramento da regulação relacionada à contratação de acesso de múltiplas centrais geradoras Esse documento constou como anexo da nota técnica 79 que recomenda a abertura de consulta pública para discussão do tema com a sociedade Na sessão de sorteio público ordinário número 29 realizada em 27 de julho de 2020 fui designada a relatora do processo Por meio do memorando 47 de 14 de outubro de 2020 a SRG e a SRT sugeriram ajustes na agenda regulatória a fim de unificar os itens 21 que trata da contratação do uso do sistema de transmissão para múltiplas centrais de geração e o item 41 que são as adequações regulatórias para a implantação das usinas híbridas e compatibilizar os cronogramas das duas atividades é o relatório Vamos ouvir a Procuradoria Geral da ANEL Senhor Diretor Geral Senhora Diretora Relatora o trabalho da Procuradoria hoje está leve então nenhuma manifestação com conteúdo de mérito o tema doutora é extremamente interessante espero que haja alguma questão jurídica subjacente eu já fiquei bastante curioso para conhecê-lo então nesse momento apenas a abertura da consulta pública estaremos à disposição para eventual manifestação Obrigada Luiz Eduardo Trata-se trata-se de proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios para análise do impacto regulatório acerca dos aprimoramentos normativos necessários para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas diante do que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de instaurar a consulta pública com duração de 45 dias no período de 21 de outubro a 4 de dezembro de 2020 eu vou passar aqui a uma contextualização e depois eu vou chamar uma apresentação técnica para tratar das usinas híbridas e associadas da emissão das outorgas da avaliação dos descontos de TUS de TUS também do corte automático de geração e dos sistemas especiais de proteção também falar da contratação do sistema de transmissão das etapas do processo regulatório que é uma apresentação técnica realizada pelas áreas mas indo para a contextualização o Brasil tem experimentado nos últimos anos um forte crescimento de geração de energia elétrica por fontes solar e eólica juntamente com esse crescimento tem sido realizados estudos que apontam a complementaridade dessas fontes no nosso país nesse cenário as associações a Biólica Absolar e a PINI em fevereiro de 2019 apresentaram um estudo sobre a complementaridade entre duas ou mais fontes de energia projetos híbridos e a evolução sustentável da matriz energética brasileira elaborada pela Universidade de São Paulo e pela MRTS consultoria nesse mesmo sentido em junho de 2019 a EPE publicou a nota técnica número 29 tratando das usinas híbridas no contexto do planejamento no documento a EPE discorre sobre as experiências internacionais e apresenta sua visão sobre o tema atenta aos anseios setoriais a ANEL ainda em 2019 realizou uma tomada de subsídios sobre esse tema com base nas contribuições recebidas e nas reuniões realizadas com os agentes do setor com a EPE e com o ENS foram elaboradas alternativas para o aprimoramento do arcabouço regulatório os quais estão consolidadas no relatório de análise de impacto regulatório ou em discussão segundo a literatura as usinas híbridas ou associadas são caracterizadas como sistema que combinam duas ou mais formas de produção de energia ou de potência para prover um serviço de suprimento o qual pode incluir o armazenamento de energia nessa combinação de fontes de produção pode representar ganhos de eficiência relacionados principalmente a complementaridade de geração e ao uso da rede elétrica reduzindo dessa forma os custos de operação isso ocorre porque a complementaridade temporal entre as fontes de geração de energia pode resultar em benefícios da operação conjunta que superam a exploração individualizada de cada fonte nesse contexto o objetivo da intervenção regulatória é preparar o ambiente normativo para novos modelos de negócio que permitam que empreendimentos híbridos ou associados agreguem energia ao sistema utilizando a rede de forma otimizada para alcançar esse objetivo foram estudadas diversas alternativas regulatórias a fim de responder a um conjunto de perguntas associadas a regulamentação de usinas híbridas e associadas essas alternativas foram avaliadas segundo critérios de efetividade viabilidade técnica coerência normativa viabilidade legal proporcionalidade convergência regulatória internacional e viabilidade política e eficiência os resultados dessa análise estão detalhados no relatório de AIR que propõe submeter ao escrutínio da sociedade antes de passar as alternativas regulatórias eu destaco que a elaboração do relatório de AIR seguiu um processo criativo baseado em design thinking e as atividades contaram com a orientação da comissão de apoio à inovação a CENOVA que auxiliou as áreas técnicas na preparação e facilitação de oficinas de trabalho presenciais e virtuais esse processo de criação bem como a realização das oficinas contribuiu para um trabalho coletivo bem estruturado coordenado pela SRG e facilitado pela CENOVA com a ativa participação das áreas de regulação da transmissão e da distribuição SRT e SRD bem como da superintendência de concessões e autorizações de geração dito isso eu vou chamar aqui a apresentação técnica realizada pelas áreas para apresentação e maior detalhamento da proposta bom dia a todos meu nome é Luciana eu trabalho na área de regulação da geração e juntamente com Luiz da área de regulação da transmissão iremos apresentar a IR que analisou as alternativas regulatórias para possibilitar a implantação de usinas híbridas na elaboração da IR utilizamos a metodologia de design thinking e contamos com o apoio da equipe da CENOVA da ANEL este apoio foi muito importante para a condução do processo com qualidade e no prazo que tínhamos além disso contamos com a equipe multidisciplinar da ANEL e realizamos aproximadamente 20 reuniões virtuais dessa equipe realizamos também três oficinas presenciais e virtuais uma delas é essa aí da foto e reuniões com várias empresas como EPE CCE ONS associações de geração além de áreas da ANEL como área de mercado e área de gestão tarifária e por fim anteriormente a elaboração da IR realizamos uma consulta pública que atualmente é denominada tomada de subsídios onde obtivemos 202 contribuições de 22 agentes e associações a primeira etapa da IR é a definição do problema nas nossas oficinas identificamos o seguinte problema regulatório dificuldades para implantação e tratamento pelo setor elétrico de usinas híbridas associadas identificamos também várias causas e várias consequências desse problema regulatório a partir da definição do problema principal nós elaboramos com a metodologia de design thinking esse quadro que é o quadro onde obtivemos o objetivo geral da regulamentação que seria retirar os entraves a implantação e tratamento pelo setor elétrico de usinas híbridas associadas e obtivemos também objetivos específicos com relação a otorgas de centrais geradoras com mais de uma fonte de geração a forma de contratação de uso possibilitar a comercialização da energia gerada por essas usinas híbridas e também alternativas para definição de garantia física veremos agora quais foram as vantagens da implantação de usinas híbridas associadas que identificamos na IER a primeira delas é otimizar o uso da rede trazendo a maior margem de escoamento no ponto específico de conexão a segunda é a maior eficiência na contratação do uso da rede com possível postergação de eventuais custos para a expansão do sistema de transmissão e distribuição e a terceira foi a redução dos custos de investimento para a implantação das soluções híbridas associadas no intuito de beneficiar tanto os empreendedores como os consumidores com menores tarifas e melhor aproveitamento dos recursos energéticos a SRT participante desse processo apresentará os aspectos da contratação de uso da rede básica como visto um dos principais problemas identificados pela equipe de trabalho para o tratamento pelo setor elétrico de usinas híbridas e associadas estaria na forma de contratação de uso por centrais geradoras e colocaremos aqui alguns pontos de destaque dessa discussão proposta na respectiva anagem paga regulatória em primeiro lugar a estrutura da rede básica de transmissão serve praticamente para conectar as diversas fontes de geração aos diversos consumidores a rede básica é remunerada por meio da multiplicação da tarifa de uso pelo montante de uso gerando o encargo de uso e esse encargo é rateado na partida pelos dois segmentos geração e consumo 50% para cada mas é importante entender que a tuche da geração é estabilizada no mercado regulado pelo período do contrato no mercado livre pelo prazo de 10 anos no segmento consumo não há essa estabilização assim a receita anual das transmissoras e as tarifas de uso da geradora são estabilizadas nesse período então qualquer variação que acontecer necessariamente ocorrerá na tarifa consumo para mais ou para menos agora analisando somente o segmento geração temos no regramento atual que o murcho deve corresponder a máxima potência injetável pela usina a qual deve ser no mínimo a potência instalada subtraído a mínima carga própria esse comando é um critério de rateio um critério unificado e acordado e consolidado no mercado reforçando que o encargo de uso é visto pelo gerador como um custo fixo conhecido previamente a geração por meio de usinas renováveis principalmente eólica e fotovoltaica tiveram crescimento considerável a partir de 2015 e possuem certas características de geração que em alguns momentos tem complementariedade a curva azul mostra a geração eólica e a vermelha a geração solar essa vai a zero em período com baixa radiação solar e a eólica mantém geração assim essa inovação da geração trouxe para a discussão o fato que a atual regra de contratação do uso pode não incentivar o uso otimizado da rede no ponto de conexão pois não considera a possibilidade de complementariedade das diferentes fontes de geração nessa situação podemos estar subdimensionando o sistema principalmente no ponto de conexão mas é importante deixar claro que o regramento atual não impede o acesso de parques híbridos ou associados ao sistema de transmissão mas entendemos que há pontos de aperfeiçoamento para uma melhor otimização da rede considerando a possibilidade de uma geração complementar entre as fontes tornando a geração mais flat de forma que o empreendedor possa contratar o uso da rede levando em conta essa complementariedade foram propostas nessa IR quatro alternativas uma é não alterar a regulação e essas três intervenções analisadas permitir a livre declaração da potência injetável item 2 estabelecer uma faixa para a declaração da potência máxima injetável no ato da autórdia sendo a proposta entre a potência da maior fonte e a soma das potências das fontes outra opção seria estabelecer a potência máxima injetável no ato da autórdia o impacto no segmento consumo seria ou o gerador for pagar um valor a menor para o uso da rede assim para o segmento consumo o EUS poderia aumentar por outro lado o investimento na fronteira da conexão poderá reduzir uma vez que não será necessária a expansão da rede pois irão otimizar o ponto de conexão por fim dentro da discussão do grupo de trabalho está indo para a consulta pública como alternativa escolhida a alternativa de estabelecer uma faixa de potência injetável definida no ato da autórdia muito obrigado a próxima etapa então foi a definição de soluções para o problema essas soluções foram divididas dentro de cada um dos objetivos estabelecidos na fase anterior além disso nós formatamos uma solução principal que seria como e onde devem ser alteradas a regulamentação para a outorga e as regras de contratação de uso de rede para usinas híbridas associadas já citadas anteriormente pelo meu colega Luiz Rogério além disso nós propusemos 14 soluções complementares cada uma dentro de dos quatro objetivos na verdade nos três objetivos iniciais uma vez que o quarto objetivo a gente descartou porque a ANEL ela não tem competência legal para disciplinar o cálculo de garantia física das usinas e mais para frente pode ser que a gente veja alguma forma alguma necessidade de se alterar essa regulamentação mas no momento não vimos com relação a solução principal as alternativas escolhidas foram as seguintes primeiro será estabelecida a definição de potência máxima injetável nas regras de outorna além disso será definida na outorga uma faixa de potência máxima injetável para cada usina e por fim será feita alteração nas regras de contratação especificamente para usinas híbridas e associadas vale reforçar também que este regulamento que estamos trabalhando ele trata apenas de novos empreendimentos que serão híbridos ou associados e não de empreendimentos existentes que se associarão então os empreendimentos poderão ser totalmente novos ou novos com associação a um empreendimento já existente com isso não há que se falar em redução de EURST já definido na outorga da usina existente pois a usina nova ela utilizará apenas aquela capacidade não utilizada pela usina existente e com isso não haveria aumento de custos para o segmento de consumo nesse caso bem as soluções complementares que levantamos são as seguintes para o objetivo 1 que seria facilitar as outorgas de centrais geradoras com mais de uma fonte de geração nós definimos que as usinas híbridas associadas seriam definidas pelo número de outorgas isto é se houvesse um outorga ela era considerada híbrida e se houver mais de um outorga ela é considerada associada outro ponto também que decidimos foi o ajuste nos procedimentos de rede seria necessário somente para usinas associadas outra questão também seria determinar no processo de outorga as tecnologias de geração a serem implementadas então não haveria uma tecnologia principal na outorga teriam todas as tecnologias lá implantadas outro ponto seria não estabelecer resolução normativa específica para outorga de usinas híbridas então teria feito uma adequação das resoluções existentes e por último não há necessidade de comprovação da complementariedade entre as fontes com relação ao objetivo 2 estabelecer forma de contratação de uso por centrais geradoras híbridas ou associadas foram estabelecidas quatro soluções abaixo explicitadas a primeira seria penalidade pela ultrapassagem nesse caso não houve nenhuma alternativa claramente apontada como a principal com base nos critérios adotados pela equipe como a melhor alternativa então deixamos esse ponto para ser analisado posteriormente a partir da consulta pública além disso tivemos a inclusão da obrigatoriedade de corte de carga nos procedimentos de rede a inclusão de obrigatoriedade de implantação de CEP e a responsabilidade pela ultrapassagem teria que ser compartilhada por fim temos as alternativas escolhidas para o objetivo 3 possibilitar a comercialização da energia gerada por usinas híbridas ou associadas para usinas que não tiverem medição por fonte o desconto das tarifas de uso será o da usina de menor percentual no caso de haver medição por fonte o desconto será proporcional além disso a perda do desconto das tarifas de uso será proporcional a protência injetada de cada fonte com relação a composição da usina híbrida se ela tiver a participação de uma usina hídrica essa usina não poderá fazer parte do MRE outro ponto é que a disciplina para o cálculo do CVU de usinas com um único medidor será feita em regulamento específico por fim o consumidor especial não poderá comprar de usina híbrida associada que possua fonte não especial na sua composição obrigada bom quero aqui agradecer a apresentação técnica realizada pela Luciana e pelo Luiz Rogério foi uma apresentação técnica muito bem detalhada acerca da proposta que a gente está colocando aqui para abertura de consulta pública para discussão com a sociedade considerando que a apresentação da Luciana e do Luiz Rogério já passaram por todos os pontos da proposta que está para discussão eu vou fazer a leitura aqui a partir das etapas do processo regulatório item 63 do voto em diante a agenda regulatória da ANEL para o BN 2020-2021 estabelece duas atividades regulatórias referente a usinas híbridas e associadas atividade regulatória número 41 trata da revisão das adequações regulatórias para a implantação de usinas híbridas e por sua vez a atividade regulatória número 21 trata da contratação do uso do sistema de transmissão para múltiplas centrais de geração essas duas atividades embora dispostas na agenda regulatória com cronogramas diferentes são parte do mesmo objetivo regulatório por esse motivo as análises de ambas as atividades foram consolidadas em um único relatório de AIR que apresenta as alternativas regulatórias para os dois temas diante desse cenário entendo adequado compatibilizar os cronogramas dessas atividades ademais recomendo que na próxima revisão da agenda regulatória elas sejam unificadas em uma única atividade regulatória destaco destaco que desde a tomada de subsídios preliminar no âmbito da consulta pública 14 as questões relativas às duas atividades vem sendo tratadas conjuntamente o que se propõe agora é a abertura da primeira fase da consulta pública para colher subsídios e informações adicionais sobre o relatório de AIR que trata dos aspectos relacionados dessas duas atividades regulatórias a consulta pública está amparada na norma de organização anel número 40 aprovada pela resolução normativa 798 de 2017 que dispõe sobre a realização de AIR no âmbito da agência adicionalmente na consulta pública será disponibilizada minuta de resolução normativa com propostas de alteração na regulamentação da geração a disponibilização dessa minuta já na primeira fase da consulta pública tem por objetivo antecipar o sinal regulatório para o mercado e facilitar a discussão mais aprofundada do tema após o recebimento das contribuições da primeira fase caso se conclua pela necessidade de intervenção regulatória deverá ser instaurada uma segunda fase de consulta pública a fim de receber contribuições às minutas de ato normativo nesse momento incluindo a alteração regulatória nas regras da contratação do uso ou seja de transmissão sendo assim vou direto às conclusões apresentadas as alternativas regulatórias escolhidas e as soluções propostas para as questões relacionadas às usinas híbridas e associadas trago aqui algumas conclusões as usinas híbridas ou associadas elas podem agregar ganhos de eficiência para o sistema elétrico relacionados principalmente a complementaridade de geração e a otimização do uso de rede reduzindo os custos de operação e postergando a necessidade de novos investimentos em expansão o desenvolvimento de projetos de usinas híbridas ou associadas requer um ambiente regulatório adequado aos novos modelos de negócios nesse cenário o relatório de AIR e a hora em discussão apresenta opções de intervenções regulatórias que objetivam criar um ambiente adequado para o desenvolvimento das usinas híbridas ou associadas no documento são tratados os aspectos relacionados à definição de conceitos a emissão de outorgas de geração e a aplicação dos descontos nas tarifas de distribuição e transmissão e além disso são trazidos à discussão temas relacionados ao corte automático de geração a implantação de sistemas especiais de proteção e a contratação do uso do sistema de transmissão a abertura da consulta pública permitirá o aprimoramento das análises realizadas e a consolidação de uma proposta de regulamentação que propicie o desenvolvimento dos projetos de usinas híbridas e associadas mantendo a adequada alocação do custo da rede indo então ao dispositivo de voto diante do esforço que consta dos processos 48.500.000.5625.2018 e 48.500.000.10.27.2020 voto por instaurar a primeira fase de consulta pública com duração de 45 dias no período de 21 de outubro a 4 de dezembro de 2020 para colher subsídios para análise de impacto regulatório acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas é o voto em discussão gostaria de parabenizar a diretora Elisa por trazer este colegiado um debate muito relevante no âmbito da modernização do setor elétrico brasileiro a combinação de duas ou mais fontes de produção de energia conforme a diretora Elisa colocou em seu voto ela pode trazer ganhos relevantes para a operação do sistema redução de custos de operação e manutenção aumento da competitividade e principalmente redução de custos para os consumidores finais eu gosto de citar como exemplo aqui o potencial de complementariedade eólica solar no nordeste tem regimes de vento mais pronunciados à noite e alta incidência solar durante o dia então essa combinação dentro dessa estrutura regulatória que a diretora Elisa está trazendo para a discussão ela pode propiciar ganhos significativos para os agentes em termos de competitividade para os consumidores na forma de redução de custos e redução de preços também não se pode destacar e isso eu acho importante o potencial de hibridização nos sistemas isolados lembrando que a boa parte a maior parte da geração nos sistemas isolados ainda é feita com geração termoelétrica com base em combustíveis fósseis então a hibridização combustível fósseis diesel consolar é uma ou solução de armazenamento é uma uma combinação que tem o potencial de reduzir de forma significativa os custos do atendimento nesses sistemas que vão permanecer isolados durante um bom tempo ainda por fim queria aqui parabenizar superintendentes envolvidos nesse processo SRG SRP SCG e com destaque para a atuação dos especialistas da Luciana e do Luiz Rogério que coordenaram essas atividades tanto no âmbito da geração quanto na transmissão respectivamente era o que eu tinha para considerar obrigado doutor Elisa também gostaria de fazer aqui algumas considerações a respeito do processo doutor Cristiano aí muito sabiamente já pontuou as principais vantagens que visualizamos com usinas híbridas mas também queria destacar que é importante que a gente evolua de fato nessa regulamentação porque isso na prática de alguma forma já está acontecendo algumas algumas alguns grupos algumas empresas já para mitigar posições na comercialização de energia já tem identificado seus portfólios exatamente levando em conta essas características próprias da complementariedade como essas fontes que ofertam energia elétrica para o setor elétrico nacional e aí o grande desafio que temos é que hoje nós estamos tendo que incidir custos dobrados custos de conexão dobrado um outro custos burocráticos que você terá também dois tipos dois contratos duas conexões essa ideia de de hibridizar essas fontes levando em conta todos esses aspectos é muito relevante e um outro aspecto também que pode ser reavaliado no futuro próximo é exatamente a utilização de sistemas de transmissão e distribuição porque utilizando essas fontes eventualmente você pode distribuir melhor os fluxos de injeção ao longo do dia como o doutor Cristiano já comentou isso estará um custo de uma redução para todos os consumidores seja custo de expansão de rede eventualmente e também custo de geração propriamente dito uma maior competitividade dessas fontes então parabéns é uma boa é uma boa regulação é um bom tema para que a gente estude aí nos próximos meses de fato doutor Sandoval essa é uma agenda positiva da ANEL parabenizar a Elisa pela instrução do processo cumprimentar também aqui as áreas envolvidas a gente sabe que foi um grande esforço da SRG da SCG e da SRT parabenizar os dois servidores que fizeram aqui a apresentação de uma maneira muito didática muito objetiva tanto a Luciana pela geração como Luiz Rogério pela transmissão esse tema está na agenda regulatória da ANEL e é uma grande expectativa do mercado pela regulamentação dessa matéria acho que a agência hoje apresenta é o melhor do que se depurou do nosso debate para refinamento agora da proposição em audiência pública e dizer a vocês que é uma contribuição da ANEL com a modernização do setor a agência reguladora desde sempre a gente está dizendo que o nosso papel é não atrapalhar a inovação a gente tem que recepcionar e criar um ambiente favorável para que as ações de inovação avancem e a regulamentação das para implantação de usinas híbridas eu acho que é um grande passo nesse sentido é um grande avanço pois aqui a gente está objetivando a eficiência são instalações de escoamento como transmissão e distribuição que ficam ociosas então elas podem aumentar o fator de capacidade de sua utilização com as usinas híbridas como citou bem o diretor cristiano em que de dia nós temos sol e à noite nós temos vento então são fontes complementares e que a estrutura para escoar tanto a energia do sol durante o dia ou a energia do vento durante a noite está lá após sendo utilizada em apenas um período do dia e com as usinas híbridas a gente consegue aumentar essa otimização e aqui surge uma série de possibilidades a gente já vê também as usinas híbridas sendo utilizadas numa simbiose usinas hidráulicas e usinas solares com os reservatórios das hidráulicas abrigando painéis fotos voltaicos eu acho que a ANEL dá um salto na qualidade de sua regulamentação apresentar essa proposta para debate com a sociedade e é isso seguimos aqui recepcionando e estimulando a inovação do setor passo a passo nós vamos criando esse ambiente então em votação acompanhe a relatora eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa e proclamo que que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar a primeira fase de consulta pública com duração de 45 dias no período de 21 de outubro a 4 de dezembro para acolher subsídios análise do impacto regulatório acerca do tratamento regulatório para o estabelecimento de usinas híbridas e associadas próximo item diretor André antes de chamar o próximo item eu gostaria de fazer uma correção em relação ao item 5 que trata da abertura de consulta pública para acolher subsídios e alterar a resolução normativa 595 é o item 5 da pauta de hoje no dispositivo foi especificado que a consulta pública teria duração de 45 dias entre o dia 20 de outubro a 4 de dezembro e o correto é entre o dia 21 de outubro a 4 de dezembro somente essa correção ok então feito o ajuste na proclamação do resultado do item 5 a audiência pública não inicia dia 20 de outubro mas sim dia 21 de outubro feito o registro diretor Elisa seu secretário próximo item item 9 da pauta processo 48.500 0049 48 barra 2017 traço 86 assunto requerimento administrativo interposto pela UTE GNA 2 geração de energia limitada com vistas alteração do ponto de conexão e concatenação da usina termoelétrica UTE GNA Porto do Açú 3 localizada no município de São João da Barra estado do Rio de Janeiro diretor relator original Sandoval de Arujo feito ao Zaneto diretor relator com voto vista Cristiano Vieira da Silva A usina termoelétrica GNA Porto do Açú 3 foi otorgada por meio da portaria MME 312 de 18 a UTE GNA 2 geração de energia SA sob regime de produção independente de energia elétrica no município de São João da Barra Rio de Janeiro A UTE GNA 3 foi vencedora do leilão número 5 de 2017 denominado leilão de energia nova a menos 6 de 17 realizado em dezembro daquele ano no qual comercializou 1450 megawatts médio de energia pelo período de 25 anos com início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2023 Por razão de brevidade cito apenas os documentos que considero essenciais para a caracterização da controvérsia ser dirimida Há um extenso rol de protocolos neste processo quais se encontram referenciados no voto do diretor Sandoval Feitosa ou ainda no voto da diretora Elisa Barros Nos termos do artigo 2º da portaria MME 312 de 2018 a conexão da UTE GNA Porto do Açú 3 deveria ocorrer na subestação Rio Novo do Sul 500 KV Contudo com a conclusão dos estudos de expansão realizados após o leilão A-6 de 2017 a solução estrutural para escoamento da geração da usina apontada pela EPR foi a construção da subestação Campos 2 500 KV objeto do leilão de transmissão número 4 de 2018 Por meio do contrato de concessão número 2 de 2019 anel firmado em 22 de março de 2019 foi concedida a Neo Energia Guanabara Transmissão de Energia SA a construção operação e manutenção das instalações de transmissão que compuseram o lote 2 do leilão 4 de 2018 entre as quais a SE Campos 2 com prazo de entrada de operação comercial em 22 de março de 2024 em 18 de fevereiro de 2019 a requerente encaminhou a SCG solicitação de alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul 500 KV para a subestação Campos 2 500 KV desde que concatenados o CCAR para a data de operação comercial da SE Campos 2 de forma que a data de início de suprimento dos contratos fosse deslocada para 1º de janeiro de 2024 ou 9 meses após a entrada de operação comercial da SE Campos 2 o que ocorresse posteriormente aqui em 2023 em 11 de março de 2019 a requerente reformulou seu pedido para a alteração do ponto de conexão da SE Rio Novo do Sul para a subestação Campos 2 desde que concatenados o CCAR para 9 meses após a data de entrada de operação comercial da SE Campos 2 a qual deveria ser posterior a 1º de janeiro de 2023 após uma série de diligências as superintendências da ANEL Procuradoria Federal ONS e a própria requerente o relator do processo diretor Sandoval Feitosa pautou requerimento da GNA2 na 27ª reunião pública ordinária ocorrida em 23 de julho de 2020 encaminhar seu voto no sentido de dar provimento aos pleitos formalizados pela GNA2 aqui estão citados os 5 dispositivos propostos pelo diretor Sandoval a diretora Elisa Bassos quando a deliberação do processo requeriu vistas e após diligência a OME a EPE a ONS e a transmissora responsável pela implantação da SE Campos 2 pautou processo na 38ª reunião pública da diretoria ocorrida em 13 de outubro de 2020 também aqui com os dispositivos citados na oportunidade considerando a necessidade de esclarecimentos adicionais no que diz respeito a factibilidade de atendimento ao cronograma de implantação original por parte da GNA Porto do Açú 3 solicitei vistas do processo na mesma data encaminhei memorando a SFG requerendo análise e manifestação dessa superintendência sobre os prazos para implementação de implantação do empreendimento e visando atender a solicitação a SFG diligenciou junto ao empreendedor a atualização do cronograma cuja resposta foi apresentada no dia 15 de outubro e também ato contínuo a SFG encaminhou avaliação quanto a razoabilidade do cronograma apresentado pelo agente e comparação com empreendimentos de natureza similar é o relatório dos senhores diretores doutor Cristiano como é um voto vista você pode seguir direto a fundamentação perfeito obrigado diretor André segundo a requerente a alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para a subestação Campos 2 sem ajuste nas obrigações comerciais estabelecidas no CCAR poderia inviabilizar o financiamento do projeto e consequentemente a sua implantação uma vez que a requerente teria de recompor o laço no mercado do período compreendido entre 1º de janeiro de 2023 data de início do CCAR até 9 meses após a entrada da operação comercial da subestação Campos 2 período necessário para o comissionamento do empreendimento encaminho o presente voto no sentido de dar provimento aos pleitos formalizados pela SPEGNA 2 no sentido de alterar o cronograma de implantação da UTEGNA Porto do Açúl 3 de modo a concatenar com o cronograma de implantação da SE Campus 2 500 KV considerando o prazo de 9 meses para comissionamento da usina concatenar os respectivos CCAR de modo que o início do suprimento seja deslocado em 9 meses após a data de efetiva operação comercial da subestação Campos 2 sendo esta posterior a 1º de janeiro de 2023 e assim se postegando as datas de início e fim do CCAR preservando-se o equilíbrio e o prazo da vigência contratuais vincular a obrigação de pagamento dos encargos e uso dos sistemas de transmissão associados à UTEGNA Porto do Açúl 3 para a partir da data de disponibilização das instalações da SE Campus 2 e limitar os períodos de concatenação de que tratam dos itens 1 e 2 há no máximo 9 meses após o prazo contratual de entrada em operação comercial da subestação Campos 2 definido como 22 de março de 2024 aqui os itens 1 e 2 são dispositivos que estavam constantes do voto do diretor Sandoval o 3 estava no voto de Sandoval nós ajustamos aqui parte dele a gente vai explicar como e o item 4 constante do voto da diretora Elisa aqui a gente vai vai explicar porque que a gente entende que essa composição aqui é a composição mais adequada para a solução desse caso em face do pleito apresentado tanto o diretor Sandoval quanto a diretora Elisa opinaram pela concatenação do cronograma de implantação da usina com o cronograma de implantação da subestação Campos 2 o diretor Sandoval apontou que a concatenação decorre discludente de responsabilidade por fato da administração ou seja que a alteração do planejamento setorial para a conexão da UTE GNA Porto do Assul 3 à subestação Campos 2 é circunstância não atribuível a SPE GNA 2 por sua vez a diretora Elisa ressaltou que a alteração do ponto de conexão não ocorreu por conveniência do empreendedor e não decorreu de sua inação e também que essa alteração seria o resultado de uma solução de planejamento menos onerosa e mais alinhada aos objetivos de longo prazo para o sistema elétrico com efeito associo-me ao entendimento trazido por ambos diretores em sentido favorável à concatenação por entender que o risco assumido pelo gerador encontra-se limitado à solução estrutural indicada na informação de acesso eventuais necessidades de reforço ou ampliações no ponto de conexão indicado caracterizariam sim risco do gerador contudo não é razoável atribuir ao gerador a responsabilidade por alterações na solução estrutural realizados pelo planejamento estrutural em momento posterior ao leilão quanto à eventual caracterização de erro acompanho o entendimento apresentado pela diretora Elisa Basso em seu voto vista de que não houve um erro de planejamento quando da alteração do ponto de conexão da UTE-GNA Porto do Açú 3 entendo nesse sentido que a alteração do ponto de conexão da subestação Rio Novo do Sul para a subestação Campos 2 teve origem nos resultados dos estudos de planejamento que apontaram que essa alteração como a melhor solução global sendo necessária por consequência adaptar o cronograma de implantação da UTE-GNA Porto do Açú 3 a fim de comportar essa nova solução estrutural percebe-se também pelos textos destacados abaixo uma consonância nos votos proferidos pelo diretor Sandoval Feitosa e pela diretora Elisa Basso no que se refere à alteração do ponto de conexão e a possibilidade de concatenação do cronograma de implantação da UTE-GNA Porto do Açú 3 dos respectivos CCAR vislumbre com isso o alinhamento entre os diretores na busca de soluções regulatórias a fim de equacionar eventuais descasamentos incorridos em razão da alteração na solução de conexão de GNA Porto do Açú 3 e aqui estão os trechos destacados nos votos dos dois diretores a principal divergência entre os votos apresentados pelos diretores salvo melhor entendimento e o que motivou o meu presente pedido de vista trata do cronograma da concatenação sobre esse aspecto o diretor Sandoval Feitosa conduziu seu voto no sentido de acatar o requerimento da SPEGNA 2 para que a concatenação de cronograma ocorra nove meses após o início da operação da SPEGNA 2 ou nove meses após 1º de janeiro de 2023 o que ocorrer por último com isso vislumbra o relator seria possível atender ao período de comissionamento necessário pela UTEGNA Porto do Açú 3 bem como as perspectivas de antecipação do cronograma da subestação Campos 2 dentro de um limite de razoabilidade que também considera o tempo necessário para a implantação da UTEGNA Porto do Açú 3 dado que a requerente não conseguiria disponibilizar o empreendimento para teste em data anterior a 1º de janeiro de 2023 a diretora Elisa Barça em sua instrução por sua vez fez um esforço adicional na tentativa de manutenção dos prazos e marcos inicialmente estabelecidos quando da participação da SPGNA 2 no leilão 5 de 2017 qual seja 1º de janeiro de 2023 que era a data originalmente avançada nesse leilão para tanto por meio de diligências realizadas junto ao planejador e a concessionária responsável pela implantação da subestação Campos 2 a diretora coordenou a possibilidade de estabelecimento de nova data de necessidade para as instalações de transmissão recomendo a diretora em seu voto visto que seja antecipada a data de necessidade da SE Campus 2 para 1º de abril de 2022 essa nova data acrescida dos 9 meses necessários para o comissionamento de GNA Porto do Aço 3 viabilizaria o início da operação comercial do empreendimento a partir de 1º de janeiro de 2023 prazo inicialmente pactuado nos CCRs firmados a fim de garantir o equilíbrio na hipótese de antecipação da data de necessidade sistêmica da SE Campus 2 a diretora Elisa Basso também indicou que seria necessário formalizar dentro de 90 dias o CCT dos contratos de conexão às instalações de transmissão e do contrato de uso do sistema de transmissão CUSH com isso afirmou a diretora estaria garantida a possibilidade de cobrança dos encargos de uso dos sistemas de transmissão a partir da entrada em operação comercial do novo ponto de conexão dessa forma o CUSH e o CCT representariam a garantia necessária para que a transmissora adotasse as medidas no sentido de antecipar a entrada em operação comercial dos empreendimentos e que feitos esses esforços adicionais a transmissora seria devidamente remunerada nos termos da resolução 666 de 2015 ocorre que não obstante salutar em JOS a solução proposta pela diretora de Zabaço entendo que na avaliação da concatenação devem ser considerados em conjunto a situação do cronograma de transmissão mas também a situação do cronograma de geração e os rebatimentos derivados da concatenação como por exemplo os efeitos para os consumidores a concatenação dos cronogramas portanto não pode considerar única e exclusivamente a perspectiva do cronograma do ponto de conexão devendo-se considerar também as demais perspectivas de implantação e de necessidade sistêmica dessa energia nesse aspecto a SFG mediante memorando número 264 asseverou que dada a situação atual do empreendimento tal marco e aqui é o marco de 1º de janeiro de 2023 tal marco não conseguiria ser cumprido pelo empreendedor pois demandaria intervalo de 23 meses entre o início das obras civis e a entrada em operação comercial e prazo para a construção início de teste de 14 meses após 1º de fevereiro de 2021 sendo assim a antecipação da data de necessidade sistêmica para a data de 1º de abril de 2022 apesar de factível na perspectiva da transmissora não seria compatível com o cronograma apresentado pela requerente esse é um ponto importante esse é um empreendimento de elevada complexidade um empreendimento termoelétrico que originalmente tinha um prazo de 30 meses e se antecipássemos para a conclusão para 1º de abril de 2022 o prazo não seria um prazo factivo para a implementação dessa planta porque ela teria que estar toda pronta em 1º de abril para assim ter os 9 meses de comissionamento de testes para entrar em 1º de janeiro ainda na mesma instrução a SFG concluiu que considerando os marcos de outros projetos de porte de tecnologia similar aquela adotada pela UTEGNA Porto do Açú 3 a operação em teste da usina seria viável apenas a partir de 1º de março de 2023 superação comercial a partir de 1º de dezembro de 2023 nota-se que não obstante seja louvada a construção apresentada pela diretora Elisa a fim de viabilizar o atendimento ao cronograma inicialmente pactuado no âmbito do CCR estimados pela SPGNA2 no caso concreto a antecipação da data de necessidade sistêmica da SE Campus 2 não sustituiria o efeito desejado uma vez que o empreendimento não estaria apto a operar isso com a energia gerada no ponto de conexão em 1º de abril de 2022 destaco também que a SE Campus conforme aponta a IPR no relatório aqui citado no voto foi construída para expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termoelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo com destaque especial para a energia produzida pela GNA Porto do Açú 3 Assim caso o planejamento setorial identifique algum outro benefício adicional decorrente da antecipação da SE Campus 2 e das linhas de transmissão associadas que não seja tão somente o escoamento de energia gerada pela usina da requerente não há prejuízo em se seguir o rito ordinário do planejamento devendo o anel ser provocada fora desse processo não precisando essa discussão não estar necessariamente aqui dentro Diante do exposto pode-se concluir que a antecipação da SE Campus 2 para 1º de abril de 2022 justificada com base apenas na operação de GNA Porto do Açú 3 não se mostra aderente aos objetivos pretendidos com a concatenação uma vez que não prestigia a compatibilização entre o cronograma de implantação da transmissora e do agente gerador que a maior preocupação é que tanto os ativos de transmissão quanto de geração estejam prontos em datas compatíveis para que haja uma solução eficiente para o sistema sobre esse aspecto agrega-se também a preocupação apontada pelo diretor Efraim Cruz quando da deliberação da matéria na 38ª reunião pública ordinária da diretoria de que a antecipação da data de necessidade sistêmica também deve se mostrar necessária para o consumidor ou seja deve representar um ganho para o sistema nesse sentido tanto no voto da diretora Elisa Basso quanto no voto do diretor Sandoval Feitosa resta consubstanciado que diante do atual nível de sobrecontratação das distribuidoras agravado pelos efeitos da pandemia de Covid-19 é possível supor um cenário de sobrecontratação para o ano 2022 ou seja a postergação dos ICARs da SP GNA2 pode inclusive aliviar sobrecontratação futura da distribuidoras que compraram energia da GNA Porto do Assur 3 dessa forma a luz do cenário de sobrecontratação observado hoje não se verificam vantagens para os consumidores em se antecipar a data de necessidade sistêmica da SE Campus 2 dado que se estaria fazendo esforço adicional para a entrega de uma energia de um empreendimento que pode não ser necessário a consumidores e a distribuidores compradores esse entendimento corrobora a fala do diretor de que com a alteração da data da SE Campus 2 a diretoria colegiada pode estar antecipando uma decisão que não necessariamente representará a escolha ótima para o consumidor caso as obras de GNA Porto do Assur 3 se mostrem avançadas e se apresente uma necessidade sistêmica de antecipação e futuramente venha a ser vislumbrado a antecipação da entrega dessa energia é perfeitamente possível se reavaliar a possibilidade de antecipação da data de necessidade sistêmica da SE Campus 2 ela não precisa ser avaliada agora esse é o principal ponto não se pode ouvidar também que as partes transmissoras geradoras podem acordar uma data que seja razoável para ambas pois as duas tem interesse em auferir as receitas decorrente eventual antecipação de obras assim entendo que não deve ser acolhida a determinação de antecipação da necessidade das instalações de transmissão do contrato de concessão número 2 de 2019 para a data de abril 1º de abril de 2022 condicionada eficácia de alteração dos cronogramas de porto do Açúl 3 e de concatenação dos respectivos CCARs a celebração em até 90 dias dos CCTs e Cuxa como a concatenação proposta pelo diretor Sandoval Feitosa desloca o início do suprimento em nove meses após a data de efetiva operação comercial da SE Campus 2 ou nove meses após 1º de janeiro de 2023 o que ocorreu por último entendo não ser necessário apesar desse voto ter sido proferido em julho entendo não ser necessário adaptar o encaminhamento dado quanto às datas de concatenação uma vez que a possibilidade de entrada de operação comercial em data posterior já está contemplada nesse dispositivo também me associa ao entendimento já proferido pela diretora Elisa que deferida a concatenação dos cronogramas eventual atraso na entrada e operação da subestação Campus 2 sob responsabilidade da transmissora Guanabara constitui um risco do gerador assim em minha com a proposta de dispositivo trazida pela diretora Elisa entendo que a concatenação deve ser limitada a nove meses após o prazo contratual máximo de entrada e operação da subestação Campus 2 está colocada em 22 de março de 24 momento a partir da qual os riscos associados à comercialização de energia voltariam a ser assumidos pelo gerador no mais cumpre também tratar da recomendação do diretor Sandoval Feitosa para postergar a obrigação de pagamento do EUS associada à GNA Porto do Açú 3 para a partir da data de descolonização das instalações da subestação Campus 2 objeto do contrato de concessão 219 conforme apresentado pela diretora Elisa em seu voto a SPA GNA 2 ainda não celebrou os respectivos CCTs de tal modo que à luz da resolução normativa 666 de 15 não haveria necessidade de postergar o início do pagamento do EUS dado que o contrato necessário ainda não foi celebrado então outro sim compartilho da preocupação do diretor Sandoval Feitosa no sentido de garantir que o gerador não tem que acabar com os pagamentos do EUS antes da data da disponibilização das instalações da SE Campus assim imbuído da mesma preocupação e reforçando o já disposto na MEAMER adapto a redação da determinação encaminhada pelo diretor Sandoval alterando a diretiva de postergar porque para vincular então esses pagamentos eles se dão se darão depois da celebração e o postergar que é mencionado pela diretora Elisa o postergar seria por uma obrigação já constituída e como não está constituída a gente só sugere manter o mesmo texto só trocando aqui o verbo para deixar claro que é uma vinculação de pagamento que ela existe a partir do momento da constituição desses contratos por fim acompanho o entendimento proferido pelo diretor Elisa para afastar determinações exaradas pelo diretor Sandoval Feitosa para a Secretaria Executiva de Leilão em conjunto com o SG e o ECT para que estas aprimorem a matriz de risco dos leilões de geração e de transmissão com vistas ao aperfeiçoamento do processo de planejamento da expansão objetivando-se a mitigação de riscos e a maior segurança jurídica bem como para que a SRM avalie a efetividade dos mecanismos atuais de ajuste dos níveis de contratação e proporção de eventuais aprimoramentos quanto à primeira determinação entendo que ela extrapola as competências da ANEL quando o objetivo aperfeiçoar o processo de planejamento da expansão atividade que não está entre as atribuições da agência e lembrando que a questão da matriz de risco na minha percepção a matriz de risco está bem trabalhada a questão fundamentalmente foi a questão do planejamento do momento em que se realizou o leilão e havia se identificado a necessidade energética daqueles recursos e aí ele foi citado de um momento em que se identificou a solução estrutural ótima no pós-leilão então na minha percepção aqui acompanhando a diretora Elisa vejo pouco espaço para uma atuação nossa de aprimoramento os desenhos nossos estariam bem bastante adequados e quanto à segunda determinação destaque conforme apontou a diretora Elisa é desnecessária seria desnecessária essa determinação para a SRM pois esta análise já encontra-se em curso pela superintendência no âmbito da consulta pública 37 instituída para obtenção de subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos mecanismos regulatórios destinados à gestão contratual de energia pelas distribuidoras de energia elétrica visando a mitigação do impacto da pandemia de covid-19 então diante do exposto do que consta do processo 48.500 000 426 de 2019 voto por alterar o cronograma de implantação da UTE EGNA Porto do Açúl 3 cadastrada sobre o Código Único de Empreendimento de Geração aqui designado de modo a concatenar com o cronograma de implantação da substração Campos 2 500KV considerando o prazo de nove meses para comissionamento da usina concatenar os respectivos CCARs de modo que o início do suprimento seja deslocado em nove meses após a data de efetiva operação comercial da substração Campos 2 sendo esta posterior a 1º de janeiro de 2023 e assim se postergando as datas de início e fim do CCARs preservando seu equilíbrio e o prazo de vigências contratuais terceiro vincular a obrigação de pagamento do EUS associado a GNA Porto do Açúl 3 a disponibilização das instalações da substração Campos 2 objeto do contrato de concessão 2 de 19 e por último 4 limitar os períodos de concatenação de que tratam os itens 1 e 2 no máximo nove meses após o prazo contratual de entrada e operação comercial da substração Campos 2 definido como 22 de março de 2024 Bom já estou da matéria do diretor Sandoval antes de abrir a matéria debate questiono o diretor Sandoval que faça as suas colocações sobre o voto formulado Obrigado senhor diretor geral obrigado também ao diretor Cristiano pelo esforço de tentar encontrar uma convergência nessa matéria que na minha avaliação está muito próxima já de se identificar mas é importante que a gente pontue especificamente vários aspectos que na minha avaliação eles foram tangenciados ou até mesmo nem foram tratados e que tese a ver aí a situação de que há convergência no encaminhamento das duas matérias dos dois votos ou seja houve a concatenação está sendo trazida a grande diferença é que na proposição que fiz eu coloquei que a concatenação ela é necessária por excludente de responsabilidade do agente gerador e aí na votação anterior eu coloquei que a questão de equívoco do planejamento muito tacitamente destaquei e retirei a proposição de voto e no voto que o diretor já no traz ele coloca ele coloca que esse é um ponto onde haveria uma divergência do meu voto com a diretora lida e aí eu gostaria de reiterar esse tema específico de que já fiz a rectificação nesse sentido então acho que o ponto que precisaria colocar é que para haver a concatenação não deve ser apenas um desejo do Danelo enquanto regulador há um dispositivo legal que impõe que ao fazer isso para fazer isso eu diria nós queremos que reconhecer o excludente de responsabilidade e acho que é um ponto que foi tangenciado na proposta trazida pelo doutor Cristiano que entendo que a concatenação foi trazida como resultado final que entendo que no mérito é o que deve prosperar mas devemos fazer as coisas certas pelas coisas certas então esse é um ponto que eu queria destacar outro ponto e é exatamente consequência dessa afirmação pelo fato de haver excludente de responsabilidade sobre a minha perspectiva e que as obrigações do agente se vinculam ao ponto ao ponto para o qual ele foi ele foi habilitado uma vez o contrato sendo o ponto sendo alterado a obrigação de entrega da geração ela ficaria sim com o risco naquele ponto nos nove meses ou seja é o momento que foi entregue a transmissão as instalações de transmissão acrescido de nove meses uma vez concatenado o cronograma então dito de outra forma se a transmissora conseguir integrar entregar as instalações a partir de 1º de janeiro de 2023 nove meses depois o agente de geração deve entregar as instalações de geração então esse ponto também não há divergência entre o meu voto voto que proferiu voto da diretora Elisa no conceito então o que o doutor Cristiano está trazendo é exatamente nesse ponto o que eu trouxe então o que nós temos de inovador na proposta do diretor Cristiano é a manutenção ou não das determinações e então entendo que uma vez reconhecido a excludente de responsabilidade que isenta o gerador da responsabilização no ponto original associando a entrega das instalações de geração nove meses após a entrega das instalações de transmissão após janeiro de 2023 o que nós temos são essas duas determinações que considerando aceito a excludente de responsabilidade concordo que não há nenhum óbito em retirar as determinações está sem som o diretor Perfeito diretor Sandoval e como você se manifesta mantém seu voto acompanha o do Cristiano eu mantenho o meu voto retirando as duas determinações e faria apenas mais uma outra complementação não não é isso mesmo retirando as duas determinações Perfeito então agora sim em discussão Bom diretor André como eu também trouxe um voto visto eu vou fazer aqui algumas considerações eu acredito que a proposta que eu trouxe para o colegiado naquele momento seria uma solução mais completa para concatenação com a alteração da data de necessidade e a assinatura do CCT e do custo a gente criaria um ambiente contratual adequado para minimizar os impactos do descasamento entre os cronogramas de geração e transmissão eu quero destacar que a alteração da data de necessidade ela tem amparo nas cláusulas contratuais que estabelecem claramente a possibilidade de alteração da data de necessidade pela ANEL tanto por solicitação da transmissora quanto por conveniência sistêmica então portanto não há qualquer tipo de legalidade nem inovação nesse caminho a gente já autorizou diversas vezes a antecipação de empreendimentos para antes da data de necessidade originalmente estabelecida no contrato lembro por exemplo do caso das obras da transmissora de Serra de Ibiapa no qual a gente decidiu antecipar a data de necessidade de janeiro de 2021 para janeiro de 2020 a gente também fez algo parecido para aquela empresa para as obras da empresa Interligação Elétrica Itapura Nesses dois casos a manifestação do Ministério foi por meio de ofício como tem-se praxe nesses processos de alteração de data de necessidade quanto a assinatura do CCT e do CUS eu entendo que celebrar esses contratos é uma obrigação do gerador mesmo que o dispositivo não condicione a nossa decisão a assinatura desses contratos eu reafirmo que a importância de que eles sejam firmados o quanto antes sem esses contratos firmados a gente não tem aquela segurança é muito menos a gente fornece o incentivo para que a transmissora antecipe a entrega da substação Campos 2 mas entretanto e apesar dessas minhas convicções que eu acabei de reafirmar eu acredito que às vezes o ótimo ele é inimigo do bom a gente tem um problema grande aqui para resolver por isso acho que em nome de uma busca de convergência para uma decisão como foi que o diretor cristiano muito bem pontuou em seu voto ele tentou fazer uma construção para que a gente resolva esse problema o quanto antes eu vou acompanhar a proposta de voto do diretor cristiano que também é uma proposta acertada e a gente tem várias possibilidades de resolver o problema a minha a proposta que eu fiz não é a única e a proposta do diretor cristiano também atende a esse anseio de a gente resolver um problema que está posto e que portanto a gente tem que tratar da melhor maneira possível com eficiência então eu já adianto que eu acompanho a proposta do diretor cristiano trazida aqui hoje nesse colegiado prefeito diretor Elisa acho que a proposta do diretor cristiano ele busca dentro das convergências com o voto do sandoval e com o voto da diretora Elisa busca avançar nessas convergências e criar um encaminhamento aqui interessante de solução onde ele reflete também a preocupação com a executabilidade da implantação da usina no ciclo combinado eu acho que o ponto principal assim eu louvo a iniciativa da diretora Elisa e assim acompanhar diretor A o diretor B o diretor C eu acho pouco relevante nessa discussão até mesmo porque como eu já citei na instância os votos estão rigorosamente iguais é claro que uma questão de semântica pode se verificar não há nenhuma dificuldade mas como eu entendo que o voto que proferi com os ajustes que já citei eles atendem o espírito e perfeitamente não tenho nenhum problema porque entendo que os dois votos são rigorosamente iguais mas em nome de tudo que já trabalhei nesse voto e em tudo que já discutimos eu acho que o ponto principal e eu queria apontar esse último aspecto da minha manifestação é que o ponto central da discussão dessa matéria ela foi ele foi tangenciado pela diretoria colegiada da NEL uma vez que há manifestação de todo o setor estruturante de geração nessa matéria com relação à discussão da excludente de responsabilidade e em síntese nós estamos chegando no resultado final que é o que é importante mas na minha avaliação não indo pelas questões corretas e que deveriam ser tratadas do presente voto não deveríamos perder essa oportunidade para discutir essa matéria feito esses comentários como eu já citei o meu voto ele está mantido feito os ajustes que fiz na reunião passada e nessa reunião ok eu acho que já promovemos um grande debate dessa dessa matéria então vamos encaminhar para a votação eu acompanho o diretor cristiano está sem ação sandoval desculpe eu já falei eu mantenho o meu voto com os ajustes que já já citei bom vou acompanhar o voto visto também do diretor cristiano e assim proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu alterar o cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Açú 3 cadastrado sob o código único de empreendimento de geração de modo a concatenar com o cronograma de implantação da subestação Campos 2 500 KV considerando o prazo de nove meses para comissionamento da usina concatenar os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado de modo que o início do suprimento seja deslocado em nove meses após a data de efetiva operação comercial da subestação Campos 2 500 KV sendo esta posterior a 1º de janeiro de 2023 e assim se postergando as datas de início e fim dos CCAR preservando-se o equilíbrio e o prazo de vigência contratuais vincular a obrigação de pagamento do encargo de uso do sistema de transmissão associado ao TGNA Porto Passos 3 a disponibilização das instalações da subestação Campo 2 objeto contrato concessão 2 2019 e limitar o período de concatenação de que trata os itens 1 e 2 a no máximo nove meses após o prazo contratual de entrada em operação comercial da subestação Campos 2 500 KV definido como 22 de março de 2024 bom esse aqui era o último processo de nossa pauta no dia de hoje portanto agradeço a todos que nos acompanham até o momento desejo uma boa tarde um bom almoço e declaro encerrado a 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 e o próximo Obrigado.